Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso simpósio Humanidades na Saúde, a relação médico-paciente, com a organização dos acadêmicos Pietro Novellino e Ricardo Cruz. Estão compondo a mesa também. Ali na extrema-direita, o secretário-geral Zé Alves Galvão e o primeiro vice-presidente, professor Antônio Egídio Nardi. Tema de grande importância, que vamos discutir essa tarde com uma série de oradores brilhantes, é no momento em que a medicina enfrenta uma grande mudança de paradigma, aonde não somente os exames complementares que já fazem parte do arsenal de diagnóstico na medicina, mas no momento em que a chamada inteligência artificial começa a entrar numa velocidade muito grande como um instrumento fundamental, não somente no diagnóstico, mas também no tratamento dos pacientes e também no auxílio, no apoio no momento a toda a equipe de saúde, a toda a equipe médica que compõe os, aqueles que são responsáveis pela atenção aos pacientes, seja em regime ambulatorial, seja em regime hospitalar. Uma grande preocupação, somente no momento em que inteligências artificiais como o famoso computador da IBM Watson, já nos Estados Unidos, faz parte, o terminal do Watson, das atenções e dos cuidados em hospitais, principalmente para a equipe médica de enfermagem e de outros profissionais de saúde, para auxiliar na tomada de decisão ou de decisões, enquanto a equipe médica não é toda mobilizada. E cada vez é maior essa interação com a máquina, a interação com o computador. Eu lembro já de algum tempo, não é, de hoje, um ilustre colega nosso, um dos mais brilhantes até que eu conheci, é que eu encaminhei um paciente a ele, e era um personagem muito curioso, além de brilhante, e ele estava fascinado com o computador. E no seu consultório, ele foi atendendo essa senhora, preenchendo o computador, todos os dados, e no final ele se empolgou com aquilo, ele foi alguma coisa, chamou a atenção dele, até que depois de meia hora, sem falar nada com a paciente, ele se assustou de ver a paciente na frente dele, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, não, eu estou aqui numa consulta. Ele já havia esquecido que estava ali, é um dado real, o colega, infelizmente, não está mais entre nós, mas aquilo me impressionou muito, já há alguns anos atrás, faz alguns anos. Mas cada vez nós vemos mais, na medida que o prontuário eletrônico chega em países onde o prontuário eletrônico é obrigatório, para a maior parte dos países europeus e americanos, o prontuário eletrônico tira o foco da relação e desloca para a máquina, porque tudo aquilo tem que ser muito bem digitado e incorporado ao prontuário eletrônico do paciente. E isso tudo vai tirando, obstaculizando um pouco a relação mais importante, que é a relação médico-paciente. Até na divulgação que foi feita aí, pelo acadêmico Ricardo Cruz, tem a frase do Balant, que eu tive o prazer, a honra de conhecer, quando ele dizia que o primeiro medicamento é o médico. É verdade. E ele dizia outras coisas. que o médico muitas vezes, ou às vezes quase sempre, consciente ou inconsciente, ele vai ajudar o paciente a construir a doença dele. Na medida em que ele pergunta como é que é esse sintoma, como é que é aquilo, você sente isso, a que hora, e o paciente acaba construindo a sintomatologia dele nesta relação com o médico. Mas isso tem a sua grande vantagem, de fazer um médico, um participante daquilo, para recolher, vamos dizer, as informações que ele precisa. Ainda ontem, no meu consultório, eu atendi um paciente, que é um paciente meu de 30 anos. Ele está com 65 anos hoje e me apresentou uma situação nova lá dele. E ele é psicólogo de formação, ele disse, olha, eu vim aqui, mas já não vim há algum tempo, e eu vim aqui, mas eu já fui na internet, no Google, e não achei nada que pudesse me explicar isto que eu estou sentindo. Eu falei, não, você foi ao computador, mas você não interagiu com o computador. Aqui, eu lhe conheço há 30 anos. Então, você vai interagir comigo, eu vou falar para você, o computador fala, mas não importa quem. Quer dizer, você tem que customizar a sua relação para que você realmente tenha uma resposta aos seus problemas. E foi a consulta, é muito interessante, é uma pessoa de um nível intelectual bom, que eu consegui neutralizar, pelo menos durante a consulta, a importância do computador na cabeça dele para a construção da sintomatologia e a explicação do que ele estava passando. Bom, então é sobre essa importância da relação médico-paciente, que em diversas abordagens, com alguns acadêmicos, outros não, mas todos ilustres médicos, médicos, irão falar nessa tarde hoje no tema que hoje se dá muito importante, as humanidades, pelo menos enquanto a sociedade ainda for de humanos, não se sabe hoje, se questiona se ela não será de sílico no futuro, e não no futuro, não muito longe, mas enquanto o ser humano ainda existir, o médico vai ser importante como um cliente, e essa relação é uma relação insubstituível, e nós vamos ver isso nessa tarde de hoje. Eu vou passar a palavra a um dos organizadores, o ex-presidente dessa casa, que está aqui ao meu lado, o querido amigo Petro Novellino, para dar algumas palavras e a seguir o acadêmico Ricardo Cruz, que irá conduzir os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, com frases ilustres dessa mesa, Antônio Egidio Nardi, nosso presidente, nosso secretário-geral José Galvão Alves, e evidentemente aquele a quem eu devo a maioria, ou quase toda a organização deste simpósio, que é o acadêmico... Ricardo Cruz. Acho que esta casa se preocupa com um dos temas mais importantes da humanidade. é só lembrar que o Conselho Federal de Medicina acaba de organizar, e nós participamos, como também o acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima, o quinto congresso, senhor presidente, sobre o humanismo, ou humanidades e medicina. E o primeiro congresso, não vai aqui nenhum elogio pessoal, foi feito nessa casa. E, desde aquela época, anualmente, o tema humanidade e medicina é lembrado, é discutido, inclusive para as escolas de medicina, os estudantes de medicina, e algumas escolas, inclusive, já constam do seu curso médico, do seu currículo, as humanidades e medicina. Eu, antes de dar a palavra ao acadêmico Ricardo Cruz, eu vou só ler aqui, três ou quatro tópicos aqui. Em primeiro lugar, quem escolhe a carreira médica, traz na personalidade, o respeito e a dignidade do seu semelhante. Eu acho que isso, desde o início do curso médico, deve, evidentemente, enfatizar isso junto aos estudantes de medicina. Quem não gosta de gente, não pode ser médico. Quem não gosta, evidentemente, de paciente, não pode ser médico, com todo o respeito. O médico é o homem do mundo. Ele é de todos, sem preconceito de raça, religião ou ideologia. E há quem diga que nós, médicos, somos guardiões da vida. Isso é uma verdade. Nós estamos na era, como disse o nosso presidente, dos grandes avanços tecnológicos, mas nada deve tirar do médico sua formação humanística. E para encerrar as minhas belas palavras, breves palavras, eu cito São Lucas, nosso patrono, quando ainda é criança, ao ser indagado pelo nobre Diodoro, se teria, por acaso, algum projeto quando fosse adulto, respondeu, encontrar o Deus desconhecido e a melhor maneira de servi-lo será de médico. Muito obrigado. Passa a palavra ao acadêmico Ricardo Cruz. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, confrades que fazem parte da mesa, demais confrades, senhoras e senhores, eu queria abrir esse simpósio com essa frase. O estudo não só da medicina, mas de humanidades em geral, de línguas, filosofia, o exercício do respeito ao ser humano, da bondade constante, do caráter profundamente humanista da medicina, deve ser cultivado por todos os médicos, a fim de manter viva a característica única de nossa profissão, o respeito aos nossos irmãos doentes, a dedicação total que devemos a eles, o carinho especial, que somos obrigados a dar sem esperar recompensa. Ela virá. O trabalho médico deve ser exercido porque é necessário e correto. A recompensa deve ser considerada sempre como decorrência desse trabalho adequado e nunca como finalidade. Essas palavras ao presidente Pietro Novellino foram de Augusto Paulino Neto. Ele escreveu um editorial na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e falou a respeito da importância da relação médico-paciente. Eu convido o professor Ricardo Caminha, que é professor de clínica médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para falar para nós sobre relação médico-paciente e P-Body. Eu pergunto a você, Ricardo, afinal de contas, o que tem a ver Francis P-Body e o seu artigo, The Total Care of the Patient, escrito há 90 anos atrás e que até hoje é um exemplo para nós. Conta para nós essa história. Os relatores terão 20 minutos e serão avisados quando estiverem falando no 18º minuto de que faltam dois. Boa tarde a todos. excelentíssimo professor Petro Neuvelino, presidente da Academia Nacional de Medicina, demais acadêmicos, senhoras e senhores. Gostaria inicialmente de agradecer ao Ricardo, ao acadêmico Ricardo Cruz, um honroso convite. A primeira pergunta que podemos fazer é exatamente essa que foi formulada a mim ainda há pouco, porque estamos aqui discutindo um texto escrito há 90 anos, mais precisamente no ano de 1927, publicado na revista JAMA. A melhor resposta para essa pergunta é que, na realidade, esse texto trata da essência do significado de ser médico e de praticar a medicina. Esse texto, na realidade, representa a transcrição de uma conferência proferida pelo professor Francis Pibari um ano antes aos alunos da Harvard School of Medicine. Esse artigo está na minha família há 62 anos. Parece um papiro. E nas minhas mãos há 43 anos. No verão de 1975, foi-me imposto como condição para que eu iniciasse meu treinamento nas enfermarias da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e que eu pudesse, então, examinar o meu primeiro paciente à leitura desse artigo. Após a leitura e a discussão extensa desse artigo, me foi formulada uma única pergunta. Qual o significado da expressão caring for? Pretendo responder ao final desta apresentação. Mas quem foi, então, Francis Pibari? Ele nasceu em Cambridge, Massachusetts, no ano de 1811, foi professor da Harvard Medical School, sempre se destacou ao longo da sua vida pelo genuíno interesse no ser humano e, consequentemente, nos seus pacientes, demonstrando sempre grande empatia e compaixão. Faleceu aos 46 anos em decorrência de um sarcoma no ano de 1927, o mesmo ano da publicação desse artigo. Francis aborda nesse artigo a importância de compreender o paciente na sua singularidade, na sua singularidade, de forma pessoal e integral, individualizando o cuidado, o que permite uma maior fluidez dos processos diagnósticos e terapêuticos. ao adquirir uma doença, o paciente se apresenta de maneira singular, irreprodutível, seja no que diz respeito às suas manifestações clínicas, seja no que diz respeito ao seu comportamento, em geral, não previsível e determinado por fatores demográficos, sociais, culturais, práticos, ocultos ou não declarados. Essa imagem é de um paciente cujo desejo era rever as pinturas de Rembrandt. Portanto, é absolutamente necessário, dentro dessa ótica, compreender o ser humano nas suas três dimensões, como organismo vivo, estudado pelas ciências biológicas, como uma pessoa pelas ciências humanas e como um membro da sociedade pelas ciências sociais. Quando me apresentaram esse cenário, no terceiro ano, no início do terceiro ano da faculdade, eu disse que seria absolutamente impossível. eu tinha um Harrison para ler todo, o Harrison, o Cécio, como é que eu ia poder estudar ainda um material tão extenso. me foi dito o seguinte, calma, eu vou te dar uma boa notícia, você tem a vida inteira para aprender os princípios, apenas os princípios, agora eu vou te dar uma má notícia, não vai dar tempo. portanto, competência profissional, ou seja, a congregação do conhecimento, das habilidades, sejam elas cognitivas ou não cognitivas, e as atitudes, elas precisam ser, serem aprendidas através da leitura, da observação e do trabalho, da capacidade da execução, da colocação em prática dos conceitos e do que foi aprendido na teoria, e acima de tudo, através das atitudes, através do intercurso humano demorado, prolongado e com uma posterior reflexão. Isso, temperado pela lógica, permite que o médico seja capaz desempenhar a sua função com plena competência. Mas, para entender um pouco melhor essa questão do que P-Body, vou me permitir data vênia aos meus colegas, chamá-lo de Francis Doravante. O que Francis pretendeu demonstrar nesse artigo seminal, para que minha tarefa seja um pouco mais simples, eu vou me socorrer da língua inglesa, dessas duas expressões, disease e illness. Disease como um evento biológico, resultando numa alteração da função e da estrutura. E illness como um evento humano, fruto da experiência da doença e da interação da pessoa enferma com o ambiente de uma maneira geral. E que tem como causa não só uma base biológica, mas também reações a situações de vida ou ameaças que podem ser, inclusive, grandemente simbólicas. não compete ao médico diante deste evento fazer qualquer juízo de valor. Assim, o encontro do paciente e do médico é uma experiência humana singular para ambos que nunca ocorreu e nunca se repetirá porque num novo encontro pelo menos eles terão envelhecido algum tempo. Esta relação, este encontro, neste encontro não há equidade equidade. Portanto, é um encontro injusto. Mas, injusto por quê? Porque, de um lado, está o paciente subjulgado pela doença, fragilizado pela doença e desprovido da crítica. E, do outro lado, o médico investido da autoridade, que lhe é conferida pela sociedade. Eu considero a maior honra para um médico quando ele é escolhido por um colega para atendê-lo ou atender alguém de sua família. Simplesmente pelo fato de que ele dispõe da crítica. O que, a autoridade é essa que a sociedade nos confere? É uma autoridade que foi descrita por Patterson em 57 e é dividida em três tipos. A autoridade sapiencial derivada do conhecimento. Quando um médico indica um procedimento invasivo, ele, no máximo, ouve o seguinte. doutor, o senhor tem certeza que é importante fazer esse exame? Se o médico disser sim, ele faz. A segunda é a autoridade moral, derivada da correção e da bondade, de acordo com o etos, o elemento moral que determina a ação do homem. Eu não conheço na sociedade civil nenhuma pena superior a 182 anos. Essa pena foi conferida a um médico. E, por fim, a autoridade carismática, aquela que é derivada da graça divina, fruto da união primitiva da religião com a medicina. Todos aqui, certamente, já ouviram o seguinte. Doutor, Deus no céu, o senhor na terra, estou entregando meu filho nas suas mãos. Fiz questão de colocar essa postagem feita pelo doutor Ricardo Cruz, pelo acadêmico Ricardo Cruz, que diz o seguinte. Ela disse que quando os médicos me ajudaram na luta contra as drogas, eu pude ver neles a mão de Deus. Assim, a relação cabe ao médico, portanto, tornar essa relação mais justa e boa. E o que, então, é uma relação justa e boa. É aquela que impacta a forma de perceber e sentir, que conduz a uma paz interior, uma serenidade de espírito e um conforto na alma. Entretanto, isto está localizado exclusivamente no paciente e independe do resultado prático. médico. E mais, Francis enfatiza que não é só a necessidade da compreensão da singularidade da pessoa enferma, mas também, e acima de tudo, a demonstração por parte do médico de um genuíno interesse na pessoa através de palavras, atitudes e comportamento congruentes. esse é um autorretrato de Goia presenteado ao seu médico doutora Rieta, que é quem está representado ali, o está amparando, em agradecimento pelo tratamento recebido. Ele retrata todo o sofrimento e a dor causados por uma doença grave sobre a qual não temos conhecimento e, apesar dele ter registrado embaixo esse agradecimento em prosa, esta imagem supera o que está escrito. Mas não é só as atitudes, o comportamento e as palavras que consolam ou que tornam, fortalecem a relação do médico com o seu paciente. É, antes de tudo, o olhar. O que é o portal da alma? Infelizmente, hoje, como foi aqui relatado, o computador parece que surgiu como um anteparo entre o paciente e o médico. o médico pode estar desconfortável ou incomodado, o paciente jamais. Francis assinala que o grande progresso científico trouxe uma maior ênfase na transmissão do conhecimento conhecimento com base no mundo da ciência, sem a necessária atenção humanística que tem suas bases no mundo real da prática médica. Assim, o mais soberbo dos médicos é um técnico da ciência, é uma estátua sem vida, um corpo sem alma. muito bem representado nesse quadro onde podemos observar o médico distante, com olhar distante do campo cirúrgico, preocupado em transmitir o conhecimento, apesar do desespero de uma mãe ao seu lado sobre o que vinha ocorrendo com o seu filho. em resumo, faz-se necessário, portanto, a construção de uma ponte para que uma relação médico-paciente seja profícua e proficiente. ao mesmo tempo que Francis fez todas essas considerações, ele também reconheceu que o ambiente do hospital compromete a capacidade de se perceber o paciente na sua dimensão humana. A causa é muito simples. O paciente afastado do seu domicílio e do seu meio social gera uma inacessibilidade à intimidade do lar e às relações interpessoais no âmbito familiar e social. Não menos importante é a ocorrência da perda da identidade quando os pacientes se tornam casos clínicos interessantes. Isso nos dias de hoje ocorre mas em bem menos em uma frequência bem menor. Esses fatos portanto embora presentes nos dias de hoje causam um distanciamento afetivo inconsciente muitas vezes na figura do médico pela inobservância exatamente da experiência humana. mas com a devida atenção o hospital universitário é um campo fértil de aprendizado. Me recordo de um round à beira de leito quando o residente ao informar que um paciente ia ser operado ele protestou dizendo que ninguém o havia informado. E eu então perguntei quem deveria ter informado? Quem ele reconhecia que deveria ter feito isso? Ele apontou para o aluno do terceiro ano. A pesquisa de satisfação que eu fiz há anos atrás preocupado que estava com o round à beira de leito o quanto isso impactava os pacientes positivo ou negativamente para minha surpresa era uma os rounds eram vistos pelos pacientes como algo extremamente adequado e desejável. Eles se sentiam atendidos eles se sentiam estavam que o grupo a equipe médica estava preocupado com o desenlace do seu caso. Hoje a situação se agravou demais o avanço tecnológico aliado ao progresso científico trouxe a equivocada percepção de que os dados objetivos são infalíveis e exatos e que implicam numa quase revelação científica. Como consequência temos observado a substituição do exame clínico pelos exames complementares reduzindo reduzindo a importância e confiabilidade da subjetividade dos sintomas subtraindo inclusive a perspectiva e o ponto de vista do paciente. Isto é um pensamento muito pouco científico e inadequado. Dois minutos. Francis dispensa grande parte do seu artigo aos pacientes com sintoma de causa indeterminada que sob a ótica organizacista eram caracterizados como funcionais. Nada de errado ou de importante com você. Não há nada de errado ou de importante com você. O cortejo simpotomático muitas vezes representa uma resposta adaptativa a eventuais situações de ameaça à saúde simbólicas ou não. E tem duas consequências. A primeira impede o diagnóstico de doenças orgânicas ocultas pela exuberância das manifestações emocionais ou psiquiátricas circunscrevendo ao problema o problema ao que é acessível aos sentidos. O julgamento é a priori. Portanto, a avaliação é superficial e incompleta. E a segunda consequência, o não reconhecimento de fatores pessoais e psicossociais na gênese dos sintomas causa um menor compromisso com a assistência prestada desconsiderando o papel terapêutico da relação médico-paciente. Francis enfatiza a necessidade não só do genuísmo interesse na história da pessoa como atitudes positivas como cumplicidade respeito acolhimento às demandas valorizando cada queixa ou sintoma com base para os processos diagnósticos e terapêuticos. É necessário dedicação e tempo para explicar informar e orientar. é digno de nota o sofrimento psíquico sem relação com a gravidade da doença muitas vezes ou com o risco de morrer e que é capaz de se expressar de diversas formas. Esse sofrimento muitas vezes existe apenas pelo fato biológico de que qualquer um pode morrer, adoecer ou ser lesionado. e de um fato decorrente social onde o reconhecimento da vulnerabilidade é que todos nós estamos sujeitos. Goya pela primeira vez retratou os pelos pubianos nesse belo quadro. Entretanto, após recuperar-se da sua doença pintou as pinturas negras sob o reboco de sua casa portanto, algo mudou na percepção na sua percepção de mundo. O que diria Francis Baker do e-doctor e do e-patient? finalmente, eu gostaria de terminar respondendo a pergunta inicial de qual é o significado de care and for nesta sentença que aí está projetada. Numa tradução literal, o segredo no cuidado do paciente e tomar, de tomar conta, gostar, ter preocupação, interesse ou importar-se. mas a questão trazida por Fibori é de que se trata de um segredo de fazer a coisa certa pelo motivo certo. O meu juízo tem um significado mais profundo, qual seja, o de dever moral diferente que é da satisfação intelectual material, do reconhecimento público, das honrarias, do prazer pessoal em fazer o bem, da busca de reconhecimento, do dever de ofício ou do simples desejo de exercer com osmero a medicina. Isto seria fazer a coisa certa pelo motivo errado. Representa, a meu ver, sim, respeitar a dignidade humana como um fim em si mesmo e é dependente de qualidades humanísticas que estão aí demonstradas e que precisam ser exercitadas e estimuladas. para encerrar, gostaria de prestar uma homenagem a quem sempre tive como exemplo e para quem não tenho e não tive e não tenho palavras para agradecer. O meu pai, foi ele que me formulou a pergunta inicial. Muito obrigado. Professor Ricardo Caminha, professor de medicina interna da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Londres vai nos falar a respeito de um assunto que foi comentado pelo presidente Jorge Alberto Costa e Silva nas suas palavras iniciais. O desafio que existe do progresso da tecnologia diante do humanismo. Luiz Roberto Londres é médico, escritor, gestor por mais de 50 anos e filósofo. Ele vai nos falar sobre a relação médico-paciente na era da tecnologia avançada. é o que nós estamos vendo hoje. Bom, saudação a toda a mesa, todos os acadêmicos, o demais. Então, estamos vendo aqui essa tecnologia invadindo de uma maneira que podia ser benéfica, mas está sendo um pouco maléfica, apesar de ela ser muito útil. Onde é que é? Aqui, não é? Não, onde é que é? Ah, não, para passar aqui. Aqui. Então, vamos lá. Então, o que a gente aprendia? O encontro clínico era a coisa fundamental. Quando o paciente vinha a nós, tinha algumas etapas desse encontro clínico. A primeira não tinha a ver diretamente com medicina, mas é o estabelecimento, o vínculo com o paciente. Você perguntava onde o senhor é, fazia perguntas, se ele dissesse em algum lugar, falava as coisas, ia desenvolvendo essa relação para em seguida, então, a anamnese, que é todo o questionário que se faz, a conversa a respeito do que ele traz. Terceiro, o exame físico. Opa, que é isso? Ah, o embarque ia dar certo. Quarto, os dados trazidos, e a conversa, já vem com os exames algumas vezes, mas isso depois dos outros, e quinto, desculpe, os dados que ele traz além do exame clínico, fala mais coisas, os exames e medicamentos, e depois, se for necessário, marcar um próximo encontro. Eu estou errando aqui, pronto. É para cá ou para lá? Para quê? Então, a anamnese, que nós aprendimos que era o ponto central de tudo, ponto central. Então, depois de estabelecer o vínculo, perguntava-se, o que ele traz aqui, qual é a queixa principal? E ele dizia, em seguida, tinha a história da doença atual. Desenvolvemos essa queixa com todo o nosso conhecimento para procurar sotuá-la em algum possível diagnóstico. Depois disso, a história patológica pregressa, perguntava-se que doença dela já teve. Depois tinha a história familiar, a história profissional, a história social, e indagar algo mais. Então, conversava, fazia tudo isso, ainda perguntava depois o que ele podia dizer alguma coisa. Sempre esta noção de não ficar preso a uma técnica, mas sempre estar preso a uma relação pessoal. Então, fazia tudo isso, e depois se perguntava alguma coisa de zemar e tal. Depois viemos para o exame físico, que outra, hoje, está sendo, assim como se diz, está sendo resumido da sua necessidade. Começa com a inspecção, depois nós tínhamos a palpação, nós tínhamos a percussão e nós tínhamos a ausculta. Esses eram os pontos principais, isso era feito em todos os pacientes. Eu vejo que alguns médicos daquela época continuam fazendo exatamente isso. Hoje, muitos médicos já passam para pedido de exame e recebidos de medicamentos e outras manobras que se forem necessárias. Essa é uma frase que eu acho fundamental para esse evento nosso aqui. O Otávio Gasset, com essa frase, eu sou eu e minha circunstância. Se eu não a salvo, eu não me salvo. Então, é o paciente, ele é inserido em sua circunstância. Como foi visto aqui, ele é um ente biopsicossocial, ele não é um corpo. Nós temos que pensar muito nisso. O corpo é um detalhe desta pessoa, do paciente. Então, o encontro clínico, em todas as suas etapas, inclui o paciente são circunstâncias de criar relação médio-paciente. Então, é muito importante criar uma relação pessoal, como em outras situações de amizade, casamento, namoro, seja o que for. Então, é importante criar relação pessoal. Uma boa anamnese, segundo o Howard Burroughs, e a minha experiência, está muito próximo disso, dá ao médico 90% de chances de ter hipóteses diagnósticas corretas, antes do exame físico e antes de pedir qualquer exame. Isso sempre aconteceu, me lembro muito bem que isso acontecia. Eu só passava para o exame físico depois que eu tivesse hipóteses diagnósticas coerentes. E, finalmente, ela, além de diagnóstica, ela, quantas vezes, é terapêutica. Então, eu dizia, metade dos pacientes, eu tinha uma clientela muito boa quando eu clinicava, fazia cardiologia e, praticamente, metade dos pacientes, não sei quanto, saiam sem um exame, sem um remédio, conscientizados de tudo e voltavam na próxima consulta curados. Então, se eles não voltassem, muito bem. Mas a conscientização do paciente fazia com que ele percebesse que alguns daqueles sintomas eram psicológicos e ele, então, desenvolvendo seu raciocínio, ele mesmo voltava curado. Então, em todas as fases estão situações de constante aproximação entre o paciente médio. Isso é fundamental. Eu vejo fundamental haver essa aproximação entre as duas pessoas do paciente médio como qualquer outra relação pessoal. Então, hoje, situações que aparecem fora da sequência da lógica, que requerem a constante redenção do médico, levando a caminhos que podem ser diferentes. Eu era muito comum que situações que não tinham nada a ver com aquilo me levassem a pensar em alguma coisa. eu vou dar um exemplo depois para que eu pudesse chegar a uma hipótese. Então, eu não ficava estrito aos protocolos ou à noção meramente clínica, e sim à noção pessoal, muito mais abrandente. Então, hoje, tanto para o auxílio diagnóstico quanto para os procedimentos diversos, a tecnologia é cada vez mais importante. Isso é em contexto. teste, a tecnologia tem um papel fundamental no progresso da atividade médica. Análises laboratoriais, imagens em geral, mecanismos de ação cirúrgica, sistemas de comunicação, etc. Então, tudo isso faz com que a medicina tenha uma alteração diferente daquela que era simplesmente a medicina do consultório. Tem algo mais? Tem algo mais. Mas não pode tomar o lugar da medicina clássica nos seus princípios. a informática para inúmeros procedimentos estatísticos que leva à compreensão global. Então, hoje que eu vejo os planos de saúde reclamam de tal, 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 eu não vejo nenhum deles ter alguma coisa que possa dar a eles uma noção do que está acontecendo no real, se não o reflexo normal em números. Apenas isso. Eu me lembro que uma vez eu tinha uma ideia e fizemos um estudo com uma máquina que é uma firma sobre uma série de ideias de controles, não interferência no médico, mas o controle. E, segundo eles, se fosse aquilo aplicado, daria 40% de economia há 20 anos. 40% de economia na atividade médica. Infelizmente, houve um problema que foi aquele plano cruzado lá do Collor, que inviabilizou o que a gente queria fazer. Mas ainda acho que isso seria uma coisa muito interessante que se fizesse. Consulta à distância. Hoje se fala muito nisso, Skype e não sei o que mais. Consulta à distância. Então, a minha pergunta é onde é que vai ficar a relação do médico-pacente, essa consulta à distância? Ela despersonaliza a consulta, no meu entender. Então, nesse encontro como em qualquer outro, a mútua presença é fundamental. Então, eu faço uma brincadeira, assim, quando a pessoa vem me falar de consulta à distância, eu pergunto, você jamais dá ali um sistema que possa fazer uma relação sexual à distância? o que você acha? Ela tem um absurdo quanto eu acho que é consulta à distância. Ela serve para assuntos pontuais, isso sim, mas para uma consulta médica na sua pensamento global, ela é absolutamente perigosa. Enquanto a relação, o encontro médico-pacente insere o paciente em sua circunstância, a tecnologia esquarteja o paciente. Então, o que é? São exames complementares, são raio-x, ressonanças, tudo para assuntos específicos e não para assuntos global. Mais uma vez, é o motivo pelo qual a tecnologia não pode se sobrepor à anamnese e ao encontro clínico como um todo. Tem enorme valor desde que seja uma coadjuvante no processo e não o ponto principal. Então, nós estamos vendo hoje com frequência, com frequência, estávamos falando há pouco, nada, hospitais são colocados a público como a grande tecnologia. Esse é o ponto principal, etc. Não é. Esse é coadjuvante. Então, estudante tem que entender isso. Tem que entender que o raciocínio clínico, com relação pessoal, a anamnese são os pontos centrais. A tecnologia é ótima como coadjuvante. Então, não pode substituir tanto a anamnese quanto o raciocínio clínico. Então, medicina é uma atividade que eu vou dizer que a subjetividade é importantíssima. Eu vi isso no consultório, como eu falei, com a quantidade de pacientes que subjetivamente estavam doentes e objetivamente não estavam doentes. Eu tratava como gente, admitindo as duas coisas, admitindo que eles se sentissem doentes, mas, de outro lado, que eles não estavam doentes e procurando mostrar ao paciente essa realidade. Então, não era só a objetividade. Eles não saiam com pedidos de exames ou remédios se eu não tivesse realmente algo que me levasse a fazer isso. Eu não pedia exame para fazer o diagnóstico. Eu pedia exame para confirmar ou não o diagnóstico e quantificá-lo e remédio quando achasse que seria interessante. Então, eu contei também que eu fazia, às vezes, como estava incluído no preço da primeira consulta com o eletro, algumas vezes eu fiz um eletrocardiograma que eu chamo de terapêutico, quando o paciente ainda não estava convencido que o coração dele estava ok, então eu fazia um eletrocardiograma para mostrar que estava ok. Mas com muito cuidado sempre. Lembrando que naquela época o paciente pagava tudo. Hoje, o paciente não paga. Então, naquela época, o doutor tem que fazer esse exame e hoje o doutor não vai pedir nenhum exame. Então, isso é uma coisa muito comum acontecer. Então, encontro clínico e exames complementares. Eu sempre critico isso. Medicina diagnóstica. Nós andamos pela cidade e temos em todos os lugares medicina diagnóstica. Medicina diagnóstica. Isso não é verdade. Eles são exames complementares. Medicina diagnóstica está aqui, dentro da nossa cabeça. Mas hoje a coisa mudou. Subjetivamente, também de uma maneira, como se diz, sem se pensar, eles usam esse termo e a gente concorda com isso. Eu acho que isso é um perigo. Aí, lembrando o Nelson Rodrigues que ele chamava dos idiotas da objetividade. Deve ser muito comum acontecer. Olha, eu vejo situações onde realmente qualquer discussão, você vê que a pessoa tem um discurso que não encara a parte subjetiva. E eu tenho um outro livro que, aliás, eu recomendo sempre a todos. É um pequeno livro, já falei dele, The Prince of University, chama-se On Bullshit, que ele diz que as pessoas afirmam coisas que não têm certeza. São piores que os mentirosos. me tirou do sapo que está sentindo. E esses acham que estão dizendo a verdade. São muito mais perigosos. Então, eu fiz aqui, eu fiz, depois de algum tempo, quando eu deixei de clinicar, sentindo falta e lendo muito sobre ciências humanas, eu fui fazer um mestrado em filosofia. E nesse livro daqui que eu coloco, que é a arte clínica, eu, então, era medicina um encontro de pessoas. Esse foi o tema da minha tese. A reflexão clínica não pode se tornar apenas um reflexo. E eu me lembro que quando eu terminei esse mestrado, eu me inscrevi para fazer lá no Copiad um MBA, revir a minha parte administrativa, e pouco antes de começar, encontro lá no hospital meu primeiro chefe foi o Carlos Chagas. E eu então dizendo a ele, estou muito feliz, vou agora tomar um café com o senhor no fundão de vez em quando. Ah, que bom, vai fazer o quê? Fazer um MBA agora? Pela primeira vez, eu temo pelo seu hospital. depois eu entendi bem. A objetivação absoluta como ela desfigura a atividade médica. O Chagas estava certíssimo. Ele era um cientista, hein? E esse é outro livro que eu acho fundamental, não sei se alguém conhece, Ivan Litt, A Expropriação da Saúde, Nemeses da Medicina. Esse livro foi escrito em 1970 e poucos. E essa frase aqui é importantíssima, que nós estamos vendo nos dias de hoje. quando os cuidados médicos e a cura tornam-se monopólio de organizações ou de máquinas, a terapia se transforma indefinidavelmente em ritual macabro. Então, é muito importante nós ficarmos. Em suma, resumindo tudo isso, a relação médico-paciente é fundamental, de um que disser esse é o ponto principal, dentro dele está a anamnese, que é o ponto central da consulta, depois, a seguir, o exame físico, a tecnologia tem valor para definições, raramente sendo o centro diagnóstico. Isso é uma coisa importante. O raciocínio clínico é insubstituível. Bom, muito bem, estamos aí. Le agradeço, Ricardo. Obrigado, Londres. Nosso próximo relator é o acadêmico Mário Barreto Correia Lima. O acadêmico Mário Barreto Correia Lima, ele representa a Academia Nacional de Medicina dentro do Conselho Federal de Medicina no seu projeto de humanização que já deu como frutos, o ex-presidente Pietro Noverino falou isso no início desse simpósio. Há cinco congressos de humanização e medicina que são promovidos pelo Conselho Federal de Medicina e o primeiro deles aconteceu exatamente aqui nessa casa. O acadêmico Mário Barreto Correia Lima, ele escreveu já a respeito da importância dessa interface entre literatura e medicina e é por isso que nós o convidamos para falar sobre a relação médico-paciente na literatura. senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, membros da mesa, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. A nossa academia, nos seus 188 anos de vida, tem promovido milhares de reuniões, de encontros, de simpósios, de conferências, etc., como o simpósio que está sendo levado a efeito hoje. E todos os acadêmicos em geral participam e desde os cinco anos que frequentamos antes de nos candidatarmos a membro titular dessa casa e nos 32 anos que se seguiram, já participamos várias vezes desses encontros e sempre com muita satisfação e emoção. Emoção que continua ocorrendo no dia de hoje ainda. Gostaríamos de agradecer aos que organizaram esse simpósio, ao acadêmico Pietro Novellino, que é nosso, como foi dito, nosso companheiro no setor de humanidades do Conselho Federal de Medicina, como o Abra Eksterman e o nosso caro Londres. Então, queria agradecer a ele e agradecer, sobretudo, também ao Ricardo Cruz, que é o grande interessado nesse assunto e que conhece profundamente. A nós cabe falar sobre a relação médico-paciente e a literatura. E isso é muito interessante, que o relacionamento da literatura com a medicina é muito próximo, é realmente umbilical e vem desde o começo dos tempos. E vale a pena lembrar aqui rapidamente o nosso Moacir Sclia, que era um grande médico, membro da Academia de Letras e um dos grandes escritores e um dos maiores interessados nesse assunto e que elenca doze obras que ele dizia inesquecíveis, como A Montanha Mágica de Thomas Mann, num tempo em que os doentes de tuberculose eram levados ao hospital, o caso da esposa do Thomas Mann, e que permitiu que ele escrevesse aquele livro maravilhoso. e ele fala muito na morte do Ivan Elite de Tostói, que é realmente uma bíblia, é um master e que todo mundo, acadêmicos e médicos, realmente devam ler. E além do outro dilema do médico, de Bernard Shaw, etc., o Olhar e os Lírios do Campo, de Érico Verismo, o Alienista de Machado de Assis e vários outros livros que são bastante importantes. Na realidade, esse assunto é vastíssimo, porque há milhões de livros que falam de doenças, que falam de médicos, que falam de pacientes, sem eventualmente falarem especificamente na relação, embora muitos o façam. E nós escolhemos esse artigo que foi publicado em 2012, do Jorge Cruz, que é um indivíduo que faz bioética, que fez doutorado, etc., é um grande médico português, e nesse artigo, então, ele fala especificamente da relação médico-paciente em algumas obras literárias. E, na realidade, nós vamos seguir um pouco o que ele previu, porque isso dá um caminho mais lógico. Mas o fazemos com toda tranquilidade, sem pensar em outra coisa, porque, na realidade, nós também nos interessamos, e ele fala sobretudo sobre a morte do Ivan Elite, que permeia toda a sua descrição, e nós tivemos também muito interessados nela, e, particularmente, mais ou menos na mesma época, em 2012, escrevemos um livro que fala principalmente do nosso Tolstói. E essa história da morte do Ivan Elite, repito, é algo que todo mundo deve ler pela sua grande importância, e cujo tema principal é o do adoecer e de morrer da perspectiva do enfermo. O Tolstói consegue nos colocar, colocar o leitor na pele do paciente, e isso é de uma importância fundamental para entender essa questão do adoecer e do morrer. E esse livro retrata a história de Ivan Elite, que era um juiz importante da Rússia no século XIX, e que, então, vivia bem com a família, tinha uma vida bastante organizada até quando adoeceu e foi caminhando para a morte. Na realidade, o Antônio Lobo Antunes, que é um grande e importante autor português, que prefaciou uma das edições da morte do Ivan Elite, ele disse que não há sentimento que nele não figure, não há emoção que não esteja presente, tudo o que somos se acha em poucas páginas escrito de forma magistral. Na realidade, uma das partes fundamentais desse livro é o encontro do Ivan Elite, o primeiro encontro com o médico famoso, médico que demonstra total insensibilidade para com as preocupações do paciente, que está muito mais interessado no diagnóstico do que na possível recuperação deste, e que tem uma atitude de superioridade, que, na realidade, o Elite, inclusive, lembra do seu próprio papel nos tribunais com aqueles que ele arguia. Ele faz uma comparação importante a esse respeito. A espera, o importante e afetado do médico, como nas suas audiências. E o médico, no entanto, faz, do ponto de vista técnico, um exame acurado, utilizando-se da observação, quer dizer, da inspeção, da palpação, da percussão e da ausculta. E todo o auxílio que é dado ao Elite não é suficiente. A sua doença vai gradativamente se agravando, a sua vida vai sendo substituída pela dor, pela deterioração física crescente, incapacitante, que lhe causa grande sofrimento físico e moral. E permeia todo o livro o medo da morte e o apego à vida que é próprio disso que aconteceu. Ao longo da obra, nós somos reposicionados na perspectiva do enfermo, observando tudo e todos através dos seus olhos. Experimentamos o lugar do doente, a doença, a perda de integridade, a autonomia do cotidiano, do trabalho, do lazer da família. e essa experiência se torna muito pior pela incompreensão de todos a respeito da sua grande dor. O sentimento de desamparo, de solidão, a presença quase física da morte, os parentes sentem pena e culpa, a sua própria mulher dizia que está tudo bem, na realidade é um pensamento dele, mas vai ficar bom. E ele queria exatamente que tivessem pena dele, que vissem o seu sofrimento, etc. Mas os médicos se preocupavam somente com o diagnóstico e utilizando sempre uma linguagem técnica rebuscada que não era bem compreendida. Somente na figura do seu humilde criado, o Gerasi, que era um mugique, que o entendia, que o sabia doente, que ajudava de todas as formas e que tinha pena do paciente e que lhe dava grande atenção. Finalmente as coisas evoluem ou evoluem e ele vem a falecer. E essa obra permite então refletir a respeito do cuidado que deve ser feito, que é algo simples, mas que é esquecido, que é ofuscado pelos avanços científicos, que são extremamente importantes também. A tecnologia e prática médica não são absolutamente mutuamente excludentes. Elas devem ser consideradas e devem ajudar uma à outra. Por outro lado, o nosso Molière tem uma peça famosíssima que é o doente imaginário e onde o Argan se julgava gravemente doente e na realidade ele tinha uma saúde maravilhosa. Ele retrata então um paciente que era hipocondríaco, que está doente com tamanho fervor, que não se convence da sua própria saúde e que se aborrece inclusive quando é questionado a respeito dela. Ele se submete a intensivos e dispendiosos tratamentos nas mãos inescrupulosas do seu médico particular e do seu auxiliar que era um boticário. Ambos lhe subtraem grande soma de dinheiro alimentando a sua doença imaginária. e na realidade tudo isso marca a deslealdade, a falta de ética profissional, o corporativismo, a impunidade e a hipocrisia que eram presentes já intensamente naquela época. E o foco principal é o interesse particular do médico sem atenção ao próprio doente alimentando-se o narcisismo, cuja pseudo-doença só serve para satisfazer o seu egocentrismo. E também é a hipocondria que ele tenta inclusive casar sua filha com o médico. Na realidade ele queria que tratasse dele próprio. E nem a experiência da vida da sua empregada que era a Tuanede nem o racionalismo do seu irmão não são suficientes para despertá-lo para a realidade. Só muito depois num certo momento que isso vai acontecer e se tratando de uma comédia ele é investido de um título de médico e que termina como comédia numa verdadeira carnavalização. Dessa forma Molière critica a maneira de fazer medicina a falta de ética de humanismo se utilizando da comédia para tal e ele faz em vários outros trabalhos que apresentam o mesmo tipo de ele era então um grande crítico da mercantilização da medicina. o Pedro Nava que todos conheceram que foi um membro ilustre dessa casa ele tem vários livros um deles era o Baú de Ossos que na realidade é uma narrativa biográfica descentrada que fala dos costumes constituindo um panorama brasileiro de experiências coletivas não é propriamente algo sobre a relação médico-paciente ele resgata a memória da medicina no país relata terapêuticas não vistas ainda a introdução de novas drogas no mercado farmacológico reflete o erro médico combate o corporativismo e a impunidade fala intensamente sobre a ética médica que é indispensável a prática e descreve pormenorizadamente a formação do médico que pretende ir para o interior mas a razão que incluímos o Pedro Nava nessa história toda é que embora o seu livro não seja diretamente sobre a relação médico-paciente mas ele faz a defesa grande dessa relação e chama atenção para a sabedoria daqueles que sabem ouvir o paciente que o fazem com empatia que o ajudam da melhor maneira possível e ressalta ainda o valor da memória para o médico para diagnosticar com sucesso e entender o seu tratamento e a sua vida o escritor português José Rodrigues Miguez no seu livro um homem sorria a morte com meia cara relata problemas que teve durante a segunda guerra mundial em uma internação sua no Bellevue Hospital de Nova York onde ele se encontra diante de médicos estranhos que não tinham qualquer laço de ligação com ele e para os quais ele era um mero objeto de curiosidade clínica mas o Miguez faz uma ressalva que na realidade nem é sempre assim que ele conheceu muitos e muitos médicos que eram verdadeiros apóstolos e que apesar de todas as críticas que se faziam a medicina a humanidade não sabe nem pode viver sem eles por outro lado Joan de Dion que é autora de uma peça teatral o ano do pensamento mágico ela descreve sua dificuldade de entender a linguagem dos médicos que atenderam sua filha Quintana que foi vítima de hemorragia cerebral que foi tratada no centro médico da universidade da Califórnia de Los Angeles a UCLA e ela inclusive por não entender isso foi até induzida a comprar um livro de neuroanatomia que leu várias vezes mas que não lhe adiantou muito para o escritor Manuel Alegre os médicos falam outra língua quem é que pode entrar naquele código é o famoso jargão que é frequentemente utilizado por outro lado ainda a festejada escritora chilena Isabel Allende por acaso filha do Salvador Allende que foi presidente do Chile que foi deposto pelo pela gangue do Pinochet na realidade ele só saiu do palácio quando morto e a Isabel Allende faz uma crítica ainda mais acerba do médico especialista que tratou da sua filha no livro Paula que era o nome dela e que onde ela descreve um diálogo imaginário com a filha que teve grave doença hematológica e que expressa a sua angústia ante a indiferença e o distanciamento emocional do médico que passava com uma corrente de ar célere e distraído lhe dava explicações nebulosas sobre enzimas recomendava a leitura de artigos recentes publicados nas revistas médicas e que ela também evidentemente não entendia e ela diz nesse diálogo que o médico parecia muito mais interessado em alinhavar as estatísticas do seu computador e as fórmulas do seu laboratório do que cuidar pensar do teu corpo crucificado pousado nessa cama mas felizmente nem tudo é assim e os que estão aqui hoje os médicos são exatamente uma prova do excelente atendimento e do aspecto positivo que tem a relação médico-paciente e na realidade desde muito tempo por exemplo o Júlio Diniz que é inclusive contemporâneo de Tolstói numa obra famosa da literatura portuguesa que são as pupilas do senhor reitor ele trata de um uma personagem importante João Semana que era um clínico exemplar de compaixão generosidade e altruísmo que eram reconhecidos e admirados pelos seus coetâneos ele não presenciava infortunios sem simpatizar com quem sofria e sem empregar todos os meios que dispunha para os aliviar e muitas vezes na mão que estendia ao pulso de seus pacientes ia a esmola escondida que manifestamente ele se envergonhava de dar pela repugnância à ostentação distintiva maior do seu caráter também ele era intrinsecamente ligado ao humor era um repositório vivo de anedotas e dizia que uma história contada a tempo e com graça dizia a ele vale pelo menos três receitas na realidade nem todos os médicos tem essa capacidade aqui nós temos um exemplo típico do acadêmico Adolfo Reulich que conta é um repositório de anedotas conta grandes anedotas inclusive sobre os médicos como é a famosa do doutor Guilherme na realidade esse médico doutor Semana não é algo que fosse idealizado apenas pelo Júlio Diniz ele se baseou ele se decalcou na figura de um outro médico também cuja característica era compaixão e que era o doutor Silveira finalmente o nosso muito conhecido Drauzio Varela descreve os sentimentos dos pacientes em seu livro o médico doente a experiência de um médico como paciente e descreve o tratamento do médico que o tratou e que o tratou muito bem e que lhe deu a notícia ele estava com febre amarela uma doença até agora sem cura que naquela época menos tinha e ele conta que o médico lhe falou lhe passou o diagnóstico com misto de lamento pela gravidade do diagnóstico e uma ponta de orgulho por ter chegado a esse diagnóstico em geral o conhecimento do mal que alguém apresenta tem um efeito tranquilizador claro que diante da febre amarela não podia sê-lo e vale lembrar o que disse o Axel Munt no seu livro famoso o livro de São Michele que não há remédio tão poderoso como a esperança e o que o menor sinal de pessimismo no rosto do médico pode custar a vida do doente finalmente voltamos ao princípio o Esclia falava sempre dessas doze obras inesquecíveis que segundo ele deveriam figurar no currículo médico junto com as bíblias atuais os livros volumosos do Céssio e do Harrison e vale aqui lembrar nessa oportunidade uma opinião expressa que foi expressa naquela época pelo nosso Antônio Egidio Nardi que em resposta a um questionário que fizemos a vários acadêmicos interessados em literatura respondeu sempre digo aos meus alunos que os melhores livros de como ser um bom médico são os livros clássicos da literatura nos livros médicos aprendemos a técnica mas na literatura aprendemos a arte de sermos bons médicos e assim espero ter visto isso um assunto inesgotável alguns passos importantes da ligação da literatura com a com a relação médico-paciente e gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade que nos foi dada de vir aqui falar muito obrigado o acadêmico Mário Barreto Correia Lima é membro titular dessa casa há mais de 30 anos coloque aqui muito bom muito bom hein presidente eu gostaria ainda de aproveitando a fala do acadêmico Mário Barreto Correia Lima lembrar a todos vocês do ciclo de conferências entre a literatura e a medicina que acontece nesse momento na Academia Brasileira de Letras toda terça-feira de 17h30 às 18h30 então nós teremos ainda no dia 24 de outubro e no dia 31 de outubro esse ciclo de conferências que é organizado pelo acadêmico Cícero Sandrone no dia 24 de outubro vai se falar sobre a obra de Moacir Scliar acadêmico Camargo e no dia 31 de outubro o próprio Cícero Sandrone escolheu o tema o alienista de Machado de Assis para falar a respeito desse assunto 24 de outubro e 31 de outubro com entrada franca no auditório da ABL às 17h30 eu vou falar para vocês a respeito da relação médico-paciente no cinema e eu escolho essa frase de Orson Welles para começar um filme não é um relatório sobre a vida um filme é uma fita de sonhos e um sonho pode ser vulgar trivial e informe pode ser até um pesadelo mas o sonho nunca é uma mentira em 2016 nós fizemos uma enquete entre 460 profissionais de saúde e tivemos resposta de quase 390 e a pergunta era qual o filme que você viu e na sua opinião melhor expressou as questões que envolvem a relação médico-paciente vou colocar o cronômetro para mim aqui eu só terei tempo nesses 20 minutos para mostrar para vocês os 4 filmes mais votados mas o 5º filme mais votado foi Tempo de Despertar com Robin Williams e Robert De Niro e o 6º filme mais votado foi Um Método Perigoso não haverá tempo de eu lhes mostrar esses filmes mas eu quero lhes mostrar os 4 filmes mais votados por 390 profissionais de saúde quando eu pergunto qual o filme que mais lhe remete as questões que envolvem a relação médico-paciente portanto não é com relação a saúde não é com relação a morte ou não é com relação ao amor é com relação a relação médico-paciente e os mais votados foram esses eu vou lhes mostrar os filmes mais votados pela ordem em que eles surgiram em cena em terceiro lugar o filme mais votado foi O Homem Elefante O Homem Elefante da Paramount foi entrou em cartaz em 1980 e o diretor David Lynch escolheu um jovem um jovem ator para fazer o médico que tirava aquele indivíduo que era apresentado como um monstro no circo esse ator era Anthony Hopkins e o John Merrick esse era um filme verídico foi protagonizado por John Hurt O Homem Elefante foi indicado ao Oscar de melhor filme em 81 o melhor ator coadjuvante foi indicado Anthony Hopkins e John Hurt foi indicado como o melhor ator em 1981 nesse filme da Paramount O Homem Elefante em 1980 eu não sou um animal eu não sou um animal eu sou um humano eu sou um homem John Merrick é isso? é isso? é isso ele foi gerado um circo e foi levado ao hospital ele tinha síndrome de Proteus ele acreditava que isso tinha sido uma maldição ele era apresentado em um circo de horrores baseado em uma história que isso tinha sido que era que era eu creio eu não acredito John Hart Can you even imagine the kind of life you must have had? What did you do? Yes, I think I can I don't believe so Anthony Hopkins is passionate about the patient It's a degree of compassion I'm not owning this man! Now stop it! What was he doing for? Why did I do it? Indicado pela primeira vez como o melhor ator coadjuvante ao Oscar I walk to the valley of the Cadillac I see an open world A passage impressionante nesse filme é quando o médico conversa com ele dentro do hospital olhando um quadro onde se vê uma mulher dormindo serenamente e ele então resolve perguntar ao médico ele diz que sabe eu gostaria de dormir como uma pessoa normal fazendo uma referência ao fato de eu gostaria de levar uma vida normal olhando para um quadro e aí ele faz a pergunta Dr. Treves existe algo que eu sempre quis perguntar a você o que é? você pode me curar? e o médico responde não eu posso cuidar de você mas não posso te curar e ele diz é claro que não o filme mais votado entre os 389 foi um golpe do destino um golpe do destino um golpe do destino com William Hurt ganhou 49% dos votos William Hurt que foi conhecido no cinema nacional com o beijo da mulher aranha dirigido por Hector Babenco faz um médico arrogante num filme absolutamente extraordinário sobre a relação médico-paciente um médico arrogante que fica doente um golpe do destino um golpe do destino o mais votado filme ele tem dinheiro ele é o chefe do serviço de uma cirurgia cardiovascular ele é o melhor cirurgião cardiovascular do estado casado chefia uma equipe grande de cirurgiões cardiovasculares até que um dia uma imoptise sinaliza que alguma coisa de errado estaria acontecendo é indicado para ele a melhor autorrinolaringologista do hospital ela é tão arrogante quanto ele tão distante do doente quanto ele idêntica a ele e ela diz simplesmente para ele você tem um câncer no laringe na primeira consulta ele é biopsiado é indicado a radioterapia mas a radioterapia não controla a doença ele conhece uma paciente com o estágio avançado de uma doença maligna quando ele pensava ter melhorado e abraça os seus colegas um dia ele recebe a notícia de que a doença voltou e conversando com ela uma doente com doença avançada e ele se dizendo sem coragem de enfrentar a doença ela diz para ele lute ele a leva a uma planície e resolve dançar com a morte um golpe do destino produzido pela touchstone com William Hart em 91 ele desiste de ser operado pela médica arrogante e procura um otorrinolaringologista de quem ele zombava mas que era extremamente acolhedor ela morre o segundo filme mais votado foi Pat Adams ele foi lançado em 98 a sua trilha sonora foi indicada ao Oscar de melhor trilha sonora em 99 ele tinha tentado suicídio ele era um doente psiquiátrico ele foi salvo da tentativa de suicídio e foi internado em uma clínica psiquiátrica e lá lá ele se apaixonou pelos internos e lá ele entendeu a doença psiquiátrica e resolveu entrar para a faculdade de medicina para ser médico e numa passagem memorável desse filme vejam here we have a juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy as you can see these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene questions? any osteomyelitis? none apparent although not definitive treatment? to stabilize the blood sugar consider antibiotics possibly amputation what's her name? I was just wondering the patient's name Marjorie hi Marjorie hi yes thank you let's move on patty adams patty adams patty adams in second place in second place I am cold just a bit of cold patty adams 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 D. Kisses. Oi. Oi. Boa noite. Oh, Luca! O que está acontecendo aqui? E finalmente, o quarto filme mais votado foi Wit, Uma Lição de Vida. Esse filme passou, não passou no cinema, esse filme é uma produção da HBO, numa interpretação dilacerante de Emma Thompson, que ganhou o Emmy de melhor atriz de filme de televisão por esse filme, Wit, Uma Lição de Vida. Você tem câncer. Ms. Bering, você tem câncer de avançado metastático ovarian. Você presenta com um crescimento que, infelizmente, não foi detectado nos estados 1, 2 e 3. Ela é uma professora de literatura. O médico sênior defende a ideia de que o doente tem que saber tudo, nua e crua a mente. Como é a doença? Eu tenho câncer. Eu tenho câncer de avançado metastático metastático ovarian. Não há câncer de avançado. Não há câncer de avançado. Eu tenho câncer de avançado. Eu tenho câncer de avançado. Eu tenho câncer de avançado. Você precisa pensar em seu status de código. O que você quer que eles faça se o seu coração desistir. Você pode ser um código completo, que significa que se o seu coração desistir, se chamar a código... Luz na sala. Esses foram os quatro filmes que eu gostaria de lembrar a vocês, que uma enquete feita por entre profissionais de saúde apontou como os melhores filmes que falaram sobre relação médico-paciente. Certamente, no momento do debate, outros filmes poderão ser lembrados. Eu finalizo com essa frase de Frederico Fellini, que diz que o cinema é um modo divino de contar a vida. As artes, cinema, literatura, música, teatro. Não há nada melhor do que isto para você entender efetivamente o que é a vida. E eu queria, de imediato, convidar, então, Daniel Azevedo. Ele é o presidente da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da Sociedade de Geriatria e Gerontologia. E vai falar para vocês sobre relação médico-paciente no final da vida, na velhice. Daniel Azevedo. Obrigado. Estimados senhores acadêmicos, senhoras e senhores aqui nessa plateia de hoje. É para mim uma honra receber um convite dessa casa. Eu gostaria muito de agradecer ao doutor Ricardo Cruz, que me gerou certa inquietação com essa solicitação de estar aqui hoje. E, ao mesmo tempo, me trouxe como benefício este terno. Porque a primeira coisa que minha mulher disse foi que bom que você recebeu esse convite. E a segunda coisa foi mas você vai ter que ir muito arrumado. Então, além da relação médico-paciente, eu gostaria de destacar a importância da relação marido-mulher. pegando carona na apresentação do doutor Ricardo, também com inspiração no cinema, eu, como geriatra, vou levá-los ao ano de 1991, ano em que o prêmio de melhor trilha sonora para filme no Oscar estava bastante disputado. Peço desculpas a vocês pelo fato de que esse breve clipe não tem legendas, mas trata-se de um clipe bastante raro e eu tenho a convicção de que ficará evidente para todos aqui o que é que está se passando. Ainda mais, o nome da série de noministas para o award é Randy Newman para Avalon, John Barry para Dances with Wolves, Maurice Jarre para Ghost, David Bruson para Havana, John Williams para Home Alone. And the Oscar goes to John Barry for Dances with Wolves. I would first of all like to thank Kevin Kosner, Jim Wilson and Michael Blake for their vision and tenacity. My lovely wife, Laurie, Dr. Charles Slanitz, Dr. David Skinner, Dr. David Cooper, members of the Academy, I thank you. Stay tuned for more Academy Awards with Richard Gere and Bob Hope. Eu tenho a convicção de que todos vocês aqui hoje, em algum momento de suas vidas, já ouviram, já se deliciaram com alguma trilha sonora do John Barry. Este senhor inglês teve participação marcante no cinema norte-americano e também no cinema inglês, naturalmente, com inúmeros colaboradores ao longo dos seus 40 anos de carreira. John Barry, em 1988, sofreu uma ruptura de esôfago, um quadro, como todos aqui sabem, gravíssimo, e ficou à beira da morte e foi salvo pela intervenção de uma equipe capitaneada por três médicos. O primeiro filme que ele aceitou logo após essa intervenção foi Dança com Lobos e ele fez questão de dedicar a trilha sonora desse filme e o Oscar que ele recebeu por ele aos três médicos. Sem a intervenção desses profissionais, sem essa relação, a música magistral de Lança com Lobos não existiria. Da mesma forma, o nome de Ennio Morricone é lugar comum para qualquer cinéfilo. Esse espetacular compositor italiano, representado aí nessa primeira foto com o grande parceiro da década de 60, 70 e 80, o Sérgio Leone, esse espetacular compositor, pasmem, continua em plena atividade à beira dos seus 89 anos, e há pouco recebeu o seu segundo Oscar pela música do filme Os Oito, Odiados, do Tarantino. Eu estava em Roma em julho deste ano, 2017, quando tive o prazer de assistir a um concerto do Morricone, ele está fazendo sua última turnê em celebração aos 60 anos de carreira, e Morricone, que é um homem habitualmente taciturno, bastante reservado, ele entrou no concerto com o microfone à mão e fez algo que ele jamais tinha feito durante a sua carreira. Ele se dirigiu à plateia, coisa que ele nunca faz, e anunciou que parte da renda daquele concerto seria revertido para um famoso hospital de Roma em função de ser o médico, seu ortopedista, Dr. Vincenzo Denaro, trabalhar naquele hospital. Foi este médico que, em 2016, recuperou o Enio Morricone de uma fratura do colo do fêmur. Da mesma forma como o meu estimado professor aqui da UFRJ, Dr. Ricardo Caminha, destacou essa bela pintura do Goya, cabe lembrar que outros artistas, em outras épocas, também teceram loas aos seus médicos. O que é, então, que Morricone, John Barry e Goya podem ter em comum? O saudoso geriatra brasileiro, Dr. Matheus Papaleu Neto, recentemente falecido, conceituou um processo de envelhecimento como aquele que nos deixa, a todos que tenhamos a sorte de atingir uma idade provecta, que nos deixa mais vulneráveis a eventos adversos. O papel do médico perante este processo de envelhecimento não pode ser outro, senão aquele de promover a autonomia do seu paciente, autonomia entendida aqui como um conceito bioético que se refere à capacidade de autodeterminação e à capacidade de autogoverno daquela pessoa, e, da mesma forma, estimular a independência dessa pessoa ao máximo possível. Então, como geriatra, posso dizer a vocês que todas as vezes que eu me encontro diante de um paciente, a cada nova consulta, a cada novo encontro clínico, a minha preocupação, o meu fio mestre, precisa ser como está a autonomia dessa pessoa e como é que eu posso promovê-la diante de uma família que, por vezes, pensa de maneira diferente, e o quão independente essa pessoa está. Como anda o seu funcionamento para a realização das tarefas diárias? Será que ela precisa de ajuda de alguém para a execução dessas tarefas? O que é que eu, como médico, o que é que a equipe que atende essa pessoa pode fazer para deixá-la ainda mais independente? Observem bem essa foto que eu tirei do mesmo concerto de Júlio. Digo a vocês que Moricone entrou sem apoio no palco, mas perto dele ia uma jovem que ele se sentou e regeu o concerto praticamente inteiro, sentado, certamente por recomendação de algum médico, e que, num único momento, ele se levantou como que arrebatado pela própria música escrita para um dos filmes do Tornatória. E a jovem que entrou com ele em cena sentou-se à frente do maestro e ali ficou a virar as páginas da sua partitura. Então, eu quero imaginar que, quem sabe, pelo próprio processo de envelhecimento, o Moricone tenha desenvolvido alguma alteração de sensibilidade e que esteja agora requerendo assistência de alguém para não se perder ali na partitura. São adaptações que promovem a sua capacidade de continuar quase aos 90 anos diante de uma orquestra de 150 pessoas fazendo um trabalho primoroso, se apresentando com a sua música e encantando essa plateia. qual é, então, o papel do médico diante dessa pessoa que envelhece? Como é que nós devemos nos comportar diante de uma pessoa idosa que tem aí décadas e décadas de história, de biografia para nos contar durante uma consulta? Eu trabalhava num hospital público em que o diretor clínico tentava, de todas as formas, me convencer que as minhas consultas em geriatria deviam levar 15 a 20 minutos. e eu brincava com ele que o tempo em que eu chamava o meu paciente e para ele se deslocar da sala de espera do ambulatório até o interior do meu consultório e o meu colega clínico atendia na sala do lado, então, enquanto o clínico chamava o paciente, eu chamava simultaneamente, o dele chegava, era atendido, ia embora e o meu, nesse momento, estava chegando para a consulta. Mas chegando como? Chegando com um andador, chegando para me demonstrar que ele era capaz de caminhar e que o trabalho de reforço muscular, de treino de equilíbrio, de treino de marcha que eu tinha indicado na última consulta, estava surtindo algum efeito. Então, era muito, muito importante para essa pessoa chegar à consulta caminhando, caminhando com dificuldade, caminhando com apoio desse andador, mas demonstrando o que era capaz de fazer. Portanto, a nossa relação com os nossos pacientes idosos, ela depende, sem sombra de dúvida, de uma escuta ativa, de uma escuta que contemple a melhor comunicação com essas pessoas. Uma comunicação que, cabe lembrar, acontece 75% de forma não verbal e 25% apenas de forma verbal. No clipe que o Dr. Ricardo exibiu ainda há pouco do Homem-Elefante, quando o John Merrick pergunta ao seu médico interpretado pelo Anthony Hopkins, será que o senhor pode me curar? a reação do Anthony Hopkins é arregalar um pouco os olhos, uma certa hesitação em responder, e fica já patente na reação física desse médico que a resposta é não, eu não consigo curá-lo. Mas, a cada nova consulta, nós devemos exercitar essa habilidade de escuta ativa. Uma escuta ativa que, como o célebre psiquiatra Colin Parks, uma das autoridades mundiais no atendimento de pessoas enlutadas, nos lembra, é uma escuta que representa estar integralmente com o paciente. O Parks nos diz, quando eu estou atendendo alguém, somente aquela pessoa me importa naquele momento. E nós, diante de idosos, com décadas de biografia, com inúmeros fatos que aconteceram em família, que rechearam a vida daquela pessoa, com todas as suas alegrias e frustrações, nós precisamos estar ali naquele momento com total disponibilidade para escutar essa pessoa e, a partir daí, quem sabe, poder definir um plano de cuidado individualizado. Um plano de cuidado que contemple, eventuais deficiências que o próprio processo de envelhecimento tenha acarretado. Então, diante dessa pessoa, cabe-nos, sem dúvida alguma, uma atitude de cuidado e de proteção. Esse cuidado para os médicos, ele se inicia numa reavaliação criteriosa da prescrição médica, lembrando que remédios que aquela pessoa usa há muitos e muitos anos podem ter se tornado desnecessários ou, quiçá, até nocivos para aquela pessoa e que devam ser retirados. Lembrando que não há cabimento numa pessoa que está no final de sua vida, talvez entrando aí em processo de morrer. não há cabimento fazer um controle fino de sua pressão arterial, nem muito menos fazer um controle fino da glicemia e pedir para ficar medindo, furando o dedo e medindo várias vezes por dia a glicemia capilar daquela pessoa. Isso se chama cuidado, isso se chama atenção. E devemos lembrar também da proteção para com aquela pessoa, proteger a sua saúde financeira, por assim dizer, se for uma pessoa que esteja iniciando um déficit cognitivo, temos a obrigação ética de indicar uma curatela específica para finanças. Se for uma pessoa com algum tipo de limitação cervical ou uma pessoa muito idosa que já está apresentando lentificação de memória ou da capacidade executiva, nós temos que indicar que aquela pessoa não dirija mais. Cabe a nós, médicos, no estabelecimento dessa relação, a indicação precisa de um plano de cuidado e proteção. E essa relação médico-paciente, então, além de tudo aquilo que o professor Caminha apresentou aqui ao final da sua fala, ela deve se basear, eu penso, na cumplicidade. cumplicidade como a que Tornatore e Morricone têm já há 30 anos, desde que começaram a trabalhar juntos em Cinema Paradiso. O diretor entrega o seu filme quase pronto nas mãos do compositor e espera que esse compositor realce o que há de melhor naquele filme, às vezes que preencha a lacuna de alguma coisa que não saiu tão certo na filmagem e que possa somar a sua competência e a sua sensibilidade de músico ao trabalho que o diretor já executou. Quem sabe nós não possamos imaginar também os nossos pacientes como aqueles que entregam o que eles têm de mais valioso em nossas mãos de médicos e esperam que com essas informações que eles nos prestam nós possamos realçar o tanto de vida que ainda lhes resta e valorizar aquilo que eles representam. Como geriatra eu tenho a possibilidade de estabelecer com os meus pacientes relações duradouras e profícuas como essa que o Tornatore e o Morricone têm. Nos meus 17 anos de formado eu tenho o prazer já de poder acompanhar alguns pacientes por 12 anos e dizer que essa complicidade é absolutamente essencial para o desenvolvimento de uma boa relação médico-paciente. E eu espero finalmente que o olhar algo severo do Morricone possa contribuir para nos lembrar a todos da importância de um posicionamento ético e de um posicionamento cúmplice diante dos nossos pacientes. Pacientes dos quais nós cuidamos desde a meia-idade até ao final da nossa vida perdão ao final da vida deles. Nós temos essa obrigação de não abandonarmos esse paciente e acompanharmos todo esse processo de morrer que eles algum dia vão atravessar. Todos nós como médicos temos o potencial de nos tornarmos professores dos outros, professores dos nossos alunos de graduação, professores dos demais membros de uma equipe multidisciplinar que possa estar assistindo esse paciente, ensinar como se escuta e como se cuida de uma pessoa e não de uma doença. Podemos também nos tornar líderes entre os nossos pares e apresentar a eles o caminho do cuidado ético. E podemos finalmente nos converter em agentes de mudança em tempos tão duros como nos apresentou aqui o professor Londres, em tempos tão duros em que quando nós andamos pela rua nós vemos ônibus com bus door que dizem procure o novo hospital que tem o super centro médico com a mais moderna tecnologia para o seu cuidado. Porque professor Londres, como o senhor também explicou, não é somente com tecnologia que nós vamos cuidar de pessoas. Nós precisamos antes de mais nada estar abertos a escutar aquela pessoa para compreendê-la e valorizá-la. Muito obrigado. Daniel Azevedo é geriatra, gerontólogo, especialista em bioética e em cuidados paliativos. O próximo relator e último relator desse bloco da tarde antes do chá acadêmico e antes do debate que será capitaneado pelo ex-presidente Pietro Novellino e pelo acadêmico José Galvão Alves. O último relator desse bloco é Daniel Tabac. O acadêmico Daniel Tabac é especialista em oncologia clínica, em hematologia e vai nos falar a respeito da relação médico-paciente diante da morte. Sr. Presidente da Academia Jorge Alberto Costa Silva, ex-presidente Pietro Novellino, confrades, querido Ricardo Cruz, acadêmico Ricardo Cruz, convidados, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores essa oportunidade de poder participar desse simpósio que é tão importante que lida com o aspecto da essência da nossa prática da medicina. Sem dúvida nenhuma, a relação médico-paciente diante da morte é um aspecto extremamente espioso, difícil, mas que definitivamente é o que nós lidamos todos os dias. Talvez nesse quadro de Rembrandt a aula de anatomia esteja representado a forma como a maioria de nós foi introduzida à morte. O doutor o acadêmico Ricardo Cruz provavelmente não se lembra, mas foi ele meu instrutor de anatomia quando ele me apresentou pela primeira vez o meu primeiro cadáver e que nós podemos ver aqui nos olhares dos estudantes essa sede o desejo intenso de aprender de conhecer o corpo humano da melhor maneira. Na verdade é interessante o doutor Tulpa que naquela época as dissecções eram feitas em criminosos e esse era na verdade um ladrão que havia sido enforcado naquela manhã e é interessante como ele escolhe Rembrandt escolhe o braço de um ladrão para dissecar e esse é apenas um detalhe mas o aspecto mais importante que eu queria mencionar é essa necessidade a busca do saber e por que a busca do saber? A busca do saber porque esse é o médico que a escola de medicina nos ensina primariamente a ser muitas vezes o médico que nós gostaríamos de ser o médico super herói aquele capaz de resolver todos os problemas aquele na verdade poder dizer para o paciente dizer não se preocupe eu posso resolver o seu problema na verdade as vezes o médico acaba sendo vítima desse próprio anseio e desejo do paciente que não quer nem mesmo um super herói ele quer um deus e muitas vezes ele se perde e reconhece de fato eu não sou deus mas bem perto disso e o fato é que de fato a tecnologia da medicina hoje nos ensina que de fato a morte até parece ser opcional diante dos grandes avanços tecnológicos que nós vemos e de fato sem dúvida nenhuma a riqueza da medicina é tamanha hoje que nós entendemos que grande número dos nossos pacientes hoje estão vivos de fato aos avanços da medicina isso leva inclusive algumas pessoas a acreditarem de fato que a morte é opcional vejam por exemplo essa frase de Woody Allen que ele não se incomodaria de morrer ele só não queria na verdade estar lá quando a morte chegasse infelizmente a morte não é opcional a morte na verdade pode retardar e hoje infelizmente devido aos cuidados médicos muitas vezes infelizmente desnecessários a morte acaba sendo retardada e na verdade ao invés de nós prolongarmos a vida nós acabamos prolongando o sofrimento e sem dúvida acredito que o acadêmico Ricardo Cruz optou por um oncologista para lidar com alguns aspectos da relação com a morte porque como foi demonstrado nos filmes que nós vimos a palavra crâncer vem associada com muitos desses estigmas não só apenas a morte mas vários outros aspectos destrutivos destrutivos da relação com familiares com o médico pelo problema associado com a dor com o sofrimento com a descaracterização do indivíduo e sem dúvida nenhuma esse é um dos aspectos que nós precisamos conviver ao mesmo tempo que ele é associado com aspecto de luta como foi mencionado também no filme e como que nós interagimos em relação a essa questão diante dos limites da medicina esse é um dos aspectos porque que nós médicos temos dificuldade de lidar com a morte em primeiro lugar nós temos dificuldade porque a morte frequentemente é vista como uma falha já que o nosso íntimo nosso desejo era de ser de semideuses ou de super heróis a morte é vista de fato como pode ser vista como uma falha e não só isso mas nós somos lembrados da nossa própria mortalidade quando o paciente falece nós frequentemente nos sentimos amedrontados com a ideia da possibilidade de culpa não só pela falha nesse sentido ou pelos próprios familiares e amigos fundamentalmente a nossa incapacidade de lidar com muitas das emoções que envolvem nessa relação médico-paciente e principalmente pela nossa dificuldade como nos é cobrado de definir o prognóstico daquela doença doutor Nicolas Christakis é um grande estudioso da definição do prognóstico em relação à sobrevida e ele analisou isso vem estudando isso ao longo de muitos anos esse é um estudo antigo foi publicado no British Medical Journal enfim em 2000 e ele procurou analisar a relação entre a sobrevida estimada e aquela sobrevida observada em pacientes com doenças terminais e o que ele observou na verdade nessa curva tudo aquilo que está acima da linha representa a sobrevida estimada e embaixo a sobrevida observada e a gente pode ver claramente que apenas 20% das estimativas de prognóstico estavam corretas mais de 63% dos diagnósticos estavam superestimados e é interessante que havia uma correlação de que quanto mais tempo esse paciente era acompanhado pelo médico maior o grau de superestimativa e veja bem a maior probabilidade se localizava nos oncologistas essas superestimativas tem consequências por conta delas existe frequentemente um retardo no encaminhamento de pacientes para cuidados paliativos existe o maior risco de utilização dessas medidas agressivas ao final de vida existe menos tempo dedicado aos aspectos da qualidade de vida e um aspecto frequentemente negligenciado o aspecto do luto dos familiares e outro aspecto que também é mencionado que deveria ser melhor mencionado uma menor sobrevida sim, de fato uma menor sobrevida esse é um estudo que foi publicado pela doutora Jennifer Temel em 2010 no New England analisando um aspecto muito importante e de fato notório porque o que foi avaliado foi o aspecto da introdução precoce dos cuidados paliativos na vida de pacientes com câncer de pulmão avançado e a verdade é que se nós tivéssemos um medicamento capaz de produzir esse ganho de sobrevida esse medicamento valeria bilhões hoje no mercado porque na verdade apenas a introdução precoce de cuidados paliativos associados ao tratamento convencional foi responsável por esse grande aumento da sobrevida dois meses na sobrevida desses pacientes extremamente significativo e muitas vezes muito mais significativo que muitas drogas que nós utilizamos os cuidados paliativos introduzidos precocemente associados ao tratamento convencional outro aspecto que é muito importante valorizar e que dificulta essa relação médico-paciente é exatamente como que essas expectativas do paciente podem ser relacionadas e dois anos depois esse estudo também muito interessante procurou analisar como que pacientes com câncer de pulmão avançado câncer de colo avançado diante de um tratamento quimioterápico que lhes foi apresentado qual era a sua expectativa diante do resultado do tratamento e o que a gente vê é que tanto os pacientes com câncer de colo como câncer de pulmão pacientes que definitivamente tinham doença avançada e eram incuráveis grande número deles na verdade acreditavam que aquele tratamento poderia ser curativo e um número ainda maior desses indivíduos acreditavam que de fato aquela quimioterapia seria capaz de aumentar a sua sobrevida no ano passado essa análise ainda também é dramática mais de 200 pacientes 38 oncologistas que foram dados eles analisaram a sua interpretação em relação ao prognóstico da sua doença a gente vê o seguinte que quase 70% dos pacientes discordavam dos seus médicos em relação a sua expectativa e o prognóstico somente 10% desses pacientes tinham conhecimento que o seu médico tinha uma opinião diferente deles e a maioria desses pacientes que discordavam de fato mais frequentemente aceitaram a ideia de receber medidas agressivas ao final de vida exatamente porque eles desconheciam o prognóstico ainda sobre a dificuldade de falar sobre a morte esse é um fenômeno constante e faz parte do nosso dia a dia o medo de destruir a esperança e causar de fato tristeza e depressão uma das razões pelas quais nós ficamos afastados dessas questões as questões médico-legais que hoje são cada dia mais implicadas um aspecto importante como falta de tempo alguns impedimentos econômicos como conflito de interesse mas definitivamente a falta de treinamento na comunicação e na relação médico-paciente no cuidado de dar mais notícias contribui significativamente para uma dificuldade na discussão sobre as chamadas diretivas antecipadas ao final de vida esse é um estudo interessante uma análise interessante que foi publicada no ano passado em que 700 médicos americanos metade deles eram internistas os outros eram especialistas incluindo oncologistas pneumologistas cardiologistas e aí eles foram feitas algumas perguntas no sentido como que eles lidavam com os seus pacientes com os cuidados ao final de vida e as suas conversas então as perguntas foram essas são algumas delas com que frequência você consulta pacientes com mais de 65 anos nos quais a morte no decorrer do ano não te surpreenderia a gente vê que dentro dos especialistas de modo geral quase 60% deles viam pacientes dessa enfim com essa problemática todos os dias ou quase todos os dias da semana no entanto quando perguntados com que frequência você conversa com eles sobre os cuidados ao final de vida a gente vê que menos de 20% desses especialistas de fato tinham essas conversas e não era exatamente porque eles não achavam que era importante a maioria deles achava que de fato isso era importante mas quando perguntados se eles tinham recebido algum treinamento formal isso não é aqui no Brasil isso é nos Estados Unidos 70% desses médicos na verdade afirmavam que eles não haviam recebido nenhum tratamento nenhum treinamento formal nesse tipo de conversa e quando eles argumentaram sobre quais eram as causas porque que isso acontecia curiosamente a falta de treinamento não foi a causa principal a causa principal que eles mencionaram foi falta de tempo seguida pelo desentendimento entre pacientes e familiares e foi considerado um fator importante dúvidas sobre o momento adequado dessa discussão o desconforto por ela causado principalmente essa questão sobre a questão da falta da perda da esperança a expectativa de que ele estava desistindo dele o fato que isso poderia tirar a esperança do paciente a incerteza sobre a propriedade dessa conversa principalmente diante de questões culturais mas quando conversado e de fato isso também é curioso quando perguntado se isso deveria ser feito por outra pessoa ele achava que não na verdade a maioria deles reconhecia que isso deveria ser feito por eles mesmos a valorização da comunicação médico-paciente foi extremamente valorizada e é valorizada para a sociedade americana de oncologia clínica esse trabalho foi publicado na semana passada na semana passada em que as diretrizes não sei se dá para voltar as diretrizes sobre a comunicação médico-paciente foram valorizadas pela sociedade americana de oncologia mas não somente pela sociedade de oncologia a gente vê aqui esse artigo publicado no JAMA Internal Medicine a doutora Susan Block é paliativista de Boston e foi perguntado a ela quais são as indicações para esse tipo de conversa a gente vê que não só para os pacientes oncológicos mas a gente vê que mesmo para os pacientes portadores de insuficiência cardíaca congestiva classe 3 ou 4 que tiveram mais de duas internações ao longo daquele ano pacientes com insuficiência renal crônica em diálise com idade maior do que 75 anos pacientes com DPOC em uso de oxigênio domiciliar com FEV1 menor que 35% do esperado mas tudo poderia ser resumido numa frase todos aqueles pacientes em que o médico responsável respondesse não a seguinte pergunta você ficaria surpreso se o seu paciente viesse a falecer no próximo ano mas o fato é que nós precisamos de alguma coisa mais concreta algo mais definitivo um guia para essas conversas até porque nós médicos de fato dificilmente temos a impropriedade desse médico representado aqui no cartum mas nós vemos muitas vezes em situações semelhantes então objetivamente o que nós precisamos nós precisamos de um ambiente adequado para ter essa conversa para que a gente não seja interrompido definitivamente nós precisamos sentar para que o nosso olhar fique ao nível do olhar do nosso paciente ter contato visual nós precisamos perceber a propriedade de um da atenção de um toque delicado e mais do que nunca hoje definitivamente a gente precisa desligar o celular hoje no New England o doutor Jerome Groupman publicou um pequeno editorial sobre o poder do arrependimento e essa é uma questão muito importante porque nós estamos ao tempo todo fazendo escolhas e é dessa maneira muitas vezes que muitas decisões deixam de ser tomadas exatamente porque nós temos receio de tomar as decisões equivocadas eu acho que a história das pílulas talvez possa nos ajudar a tomar essa decisão e a história das pílulas é o seguinte diante dessas duas pílulas vermelha e azul qual na verdade de fato deveria ser o medicamento recomendado existem três tipos de médicos um deles é um médico onipotente aquele que diz o seguinte tome a pílula vermelha porque eu sou médico eu sei o que é melhor para você existe também o médico defensivo que poderia dizer o seguinte existe a pílula vermelha que produz esses resultados mas existe a pílula azul ela produz alguns efeitos colaterais a escolha é sua eu apenas forneço as pílulas mas existe também o médico metafísico aquele médico que todos nós devemos e deveríamos ser esqueça as pílulas diga-me de fato o que é importante na sua vida quais são os teus valores existe algo mais importante do que viver mais quais são os teus medos do que você está disposto a abrir mão e agora que eu te conheço melhor e conheço os teus anseios eu vou poder recomendar bem tudo não é tão simples assim frequentemente nós encontramos esse diálogo e o paciente fala assim doutor faça tudo por mim eu tenho certeza que o milagre vai acontecer e a família do paciente doutor nossa fé é inabalável nós precisamos manter a esperança essa outra pesquisa que foi publicada pelo medscape no final do ano passado também é muito interessante perguntaram a mais de 7 mil médicos de diferentes especialidades se ele recomendaria tratamentos para o suporte de vida se ele acreditasse que esses tratamentos seriam fúteis a gente vê de fato que sejam oncologistas cardiologistas até médicos de emergência o número grande deles diria que não não recomendariam mas a gente vê aqui que aproximadamente 20% dos médicos talvez um pouco mais nos médicos de emergência recomendariam que o tratamento fútil fosse utilizado e muitos deles permaneceriam na dúvida acho que uma das questões envolvidas nisso é um dos aspectos que faz parte dessa relação médico-paciente diante da morte que é a religiosidade e quando esse estudo foi feito na população americana de pacientes oncológicos com doença terminal o que foi visto é que cerca de 80% dos pacientes acreditavam descreveram que a religiosidade tinha um papel muito importante ao longo da vida e da doença no entanto a gente veja que nesses pacientes em que a religiosidade era importante esses pacientes tiveram maior acesso a ventilação mecânica os cuidados intensivos foram mais prolongados tiveram o menor planejamento de cuidados ao final da vida e com testamento vital a força da religião muitas vezes não conduzida pela equipe multidisciplinar valorizando de fato o papel de um capelão dentro das circunstâncias do final de vida como um aspecto muito importante a outra questão é sobre a crença no milagre e da intervenção divina entre profissionais de saúde eu encontrei esse estudo ele não é muito recente mas foi publicado numa revista de cirurgia em que foi feita essa seguinte pergunta entre várias outras entre a população incluiu o público leigo e profissionais de saúde e perguntaram-se assim você acredita que alguém em estado vegetativo permanente poderia ser salvo por um milagre vejam bem cerca de 20% dos profissionais de saúde disseram que sim e que de fato o mesmo número acreditava que isso poderia ocorrer por uma intervenção divina o outro aspecto muito importante naquele diálogo que apresentei foi o papel dos familiares ou representantes legais diante dessa relação médico-paciente esse estudo que foi publicado na Critical Care Medicine valoriza e reconhece o fato seguinte menos de 2% dos familiares ou representantes legais aceitam exclusivamente o prognóstico determinado pelo médico como aquele principal determinante para reconhecer a evolução do paciente eles reconheciam outros fatores a determinação do paciente e a sua história de vida como se a estrutura o fato prévio influísse naquele momento que o paciente estivesse vivendo a aparência do paciente a fé o otimismo e a esperança então essa é uma outra pergunta que nós nos refrontamos com frequência o que que exatamente quer dizer essa expressão esperando por um milagre e vejam só isso foi analisado de uma forma sistemática o doutor Daniel Chumazzi ele é oncologista e ele é capelão e isso analisado nesses 3 artigos menciona o seguinte que o milagre pode ser a crença numa intervenção divina sobrenatural que se sobrepõe às leis da natureza mas a negação é uma apresentação frequente a esperança o otimismo em uma recuperação inesperada mas é muito importante reconhecer que muitas vezes nessa crença por um milagre existe raiva frustração ou desapontamento com certos aspectos do cuidado médico e esse estudo esse trabalho que foi publicado no Journal of Oncology Practice há 2 anos atrás 3 anos atrás por um grupo de paliativistas e oncologistas utilizou esse acróstico amém para nos ajudar a lidar com essas conversas difíceis sobre fé esperança e medicina o Ad Affirm nós devemos de fato afirmar e reconhecer e validar essa esperança do paciente nunca deixar o contrário nós devemos ir em contra ao paciente e seus familiares na fé se nós adotarmos a atitude de que o milagre nunca vai acontecer na verdade nós nos tornamos ainda muito mais onipotentes do que Deus então o que é recomendado e que nós devemos utilizar é a educação médica que a medida que nós reconhecemos que sim de fato respondedores excepcionais acontecem nós precisamos entender que até que possivelmente o milagre possa acontecer essas são as possibilidades de fato de acontecer e de cuidar do seu paciente ou do próprio paciente ou dos seus familiares mas o N talvez seja o mais importante no mera o que independente de qualquer coisa nós precisamos afirmar o nosso compromisso de estar sempre junto dele um aspecto muito importante da relação médico-paciente diante da morte é quando o paciente é médico então alguns anos atrás foi enfim divulgado na verdade foi uma publicação limitada de que de fato os médicos aceitariam menos as medidas agressivas de suporte de vida e passariam menos tempo no CTI e de fato desejariam não ser ressuscitados em caso de um evento agudo esse estudo da American Geriatric Society foi publicado no final do ano passado e com um número grande de médicos e não médicos verificou que o tempo que médicos passam no CTI nos seis últimos meses de vida ou no último mês de vida na verdade foi até superior daqueles indivíduos não médicos é claro que esse é um estudo retrospectivo nós precisamos analisar isso com muito cuidado os fatores precisam ser estudados com cuidado mas definitivamente médicos talvez não sejam muito diferentes da população em geral quase finalizando em 2015 essa foto circulou pela internet de uma forma dramática e nela ela representa um médico um médico na emergência após ter perdido o seu paciente e essa é uma questão importante porque ele chorava naquele local e quando ele entrevistado ele disse que pouco tempo depois ele se recuperou e foi e voltou a cuidar dos seus próprios pacientes mas o choro do médico muitas vezes é reconhecido como uma atitude não profissional e de fato essa muitas vezes pode ser até reconhecida como uma atividade como bullying do próprio médico esse estudo é muito interessante porque é um dos poucos na literatura a doutora a Granik um grupo de psiquiatras no Canadá publicou isso no Archives of Internal Medicine em 2012 em que ela entrevistou 20 oncologistas 20 oncologistas sobre as suas sensações e a sua dificuldade e lidar com a tristeza extrema pelas perdas e os sentimentos que eles expressaram foram esses sentimentos de falha dúvidas impotência grande número deles apresentava insônia culpa choro incontrolável muitos deles eu acho que esse é um problema muito grave não só a distração mas eles descreviam a sua preocupação em diante do próximo paciente o que fazer muitos deles ficaram angustiados com a ideia de que diante da perda talvez eles fossem ultra agressivos ou não agressivos e deixando de cuidar adequadamente daquele paciente que precisasse de fato daquela atenção a compartimentalização é essa dificuldade que todos nós temos muitas vezes em diante do momento crítico diante do nosso luto voltar a atender o paciente de uma certa maneira separado daquela realidade da mesma maneira como nós trazemos isso para dentro de nossas casas junto de nossas famílias a doutora Danieli Offrey escreveu um livro que deve ser acrencido a lista dos livros a serem lidos ela é médica e ela sobre aquele estudo fez os seguintes comentários ela menciona que o luto não é necessariamente um mal ele nos traz uma dose de humildade diante dos limites da medicina os médicos do estudo não quiseram apagar a tristeza a sensibilidade a dor alheia foi essencial para que eles se mantivessem fiéis a eles mesmos é vital que esse reconhecimento da onipresença seja identificado porque dessa maneira os médicos não seriam subjugados por ela essa é uma frase interessante desse trabalho que se seguiu um trabalho que saiu numa revista de neurociências e um dos médicos fez esse comentário sobre e que obviamente é interessante em relação àquela fotografia do médico que chorava sozinho separado da sua equipe e falando para os médicos o seguinte por favor não chorem em salas vazias escadas ou vestiários chorem em público e deixem os seus pacientes e o seu staff se curarem ao perceberem que você é humano essa apresentação não poderia se encerrar sem o quadro e a imagem do médico de Sir Luke Fields esse que se tornou na verdade emblemático de todas as nossas sessões de humanidade em que a gente reconhece o pai observando o médico que atentamente e totalmente impotente diante da morte do seu filho o observa cuidadosamente e olhando esse quadro pela milésima vez me veio uma uma pergunta na verdade que talvez esse pai pudesse fazer que na verdade todos nós nos defrontamos com frequência doutor como como que o senhor tolera conviver com a morte todos os dias com esse sofrimento como que dessa maneira o senhor consegue seguir em frente com a sua profissão e eu encontrei nas palavras de Anatoly Broyard Anatoly Broyard foi editor de literatura do New York Times há muitos anos atrás e Broyard ele em 1990 escreveu um artigo chamado Talk to me Doctor Broyard foi vítima de um câncer de próstata assim como seu pai e a tradução é minha mas eu gostaria de ler para não perder nenhuma linha do que foi dito nem todos os pacientes podem ser salvos mas a sua doença pode ser aliviada pela forma com a qual o médico o atende e ao atendê-lo o médico pode salvar a si mesmo porém inicialmente ele precisa se tornar novamente um estudante ele precisa dissecar o cadáver do médico como profissional ele ele precisa compreender que o seu silêncio e a sua neutralidade não podem ser naturais será necessário abrir mão da sua autoridade em troca da sua humanidade entretanto como todos os antigos médicos de família já sabiam esse não é um mau negócio ao aprender a conversar com seus pacientes o médico pode se convencer a amar novamente o seu trabalho finalmente ele tem pouco a perder e muito a ganhar ao deixar o homem doente entrar no seu coração e se assim o fizer eles poderão partilhar como poucos poderão a maravilha o terror e a exaltação da fronteira entre o natural e o sobrenatural muito obrigado 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 acadêmico obrigado acadêmico tabaque nós ainda no segundo bloco depois do chá acadêmico vocês verão o TED Talk que nós separamos como o TED Talk mais elogiado nos Estados Unidos numa enquete feita entre 1.500 médicos sobre a melhor aula já dada em TED Talk sobre relação médico-paciente e nós escolhemos com o presidente e ex-presidente Pietro Novellino dois sentimentos antagônicos para serem comentados ainda no segundo bloco Antônio Egídio Nardi primeiro vice-presidente da academia eles falará sobre a angústia e o acadêmico José de Jesus Camargo eles falará sobre a gratidão antes que nós possamos abrir o debate eu vou então convidar o acadêmico José Galvão Alves para fazer os seus comentários e queria expressar antes que ele o fizesse a minha admiração por ele que conhecia muitos anos atrás porque a minha admiração Londres por Exterman ou por Perestrello seria mais ou menos óbvia por força das suas próprias especialidades mas Rodolfo Roco e José Galvão Alves me foram apresentados alguns anos atrás como médicos assistencialistas especialistas em clínica médica com forte interesse na relação médico-paciente o acadêmico José Galvão Alves faz então seus comentários iniciais para nós abrirmos para os acadêmicos muito obrigado meu querido organizador junto com o mestre professor Pedro Novelino dessa magnífica ou magnífico simpósio e excelentíssimo senhor presidente Jorge Alberto Costa Silva a honra de estar aqui nessa mesa com tantas pessoas que certamente vivem o dia a dia e todos aqui eu diria que tem a sua história muito bem marcada pela prática da medicina pelas dificuldades em atender não só o paciente que está à beira da morte fantasticamente apresentado pelo Daniel Tabac mas acima de tudo atender aos nossos sonhos e aos sonhos daquele paciente e seus familiares para isso antes de sermos médicos nós temos que ser humanistas antes de ser médico nós temos que ser criados com amor temos que crescer com proteção para entendermos que se somos protegidos e gostamos de ser protegidos proteger certamente será um dom maior nas apresentações todas eu fiz pequenas anotações mas vou salientar algumas coisinhas fundamentais primeiro eu vou falar uma frase aqui do professor Eustáquio Portela um dos psiquiatras mais consagrados dessa casa que por razões naturais não pode estar aqui hoje os grandes médicos de todos os tempos foram observadores agudos das emoções humanas talvez essa seja a dádiva maior de um médico ele tem que ser observador das emoções humanas e dessas emoções humanas do dia a dia do acadêmico que é meu amigo do acadêmico que não é meu amigo do paciente que é querido de muitos anos do outro que eu conheço hoje ser receptivo a pessoa que sofre eu tenho alguns conflitos com relação a humanidade e um conflito maior meu é como nós podemos humanizar a medicina tão somente eu acho que isso é muito difícil eu acho que nós temos que humanizar o ser humano e para isso os conflitos seriam gigantescos mas tentando centralizar a medicina como é que eu vou formar um médico humanisticamente como é que eu vou formar um médico humanisticamente se não apresentar a ele pessoas com mesma característica como é que eu vou voltar a ter médicos jovens tendo exemplos antigos como é que ele vai respeitar uma instituição carente se hoje a nossa sociedade não o respeita como é que eu vou ensinar medicina nas instituições particulares se a maioria da nossa população está na instituição não particular como é que eu vou me afastar de uma santa casa de um hospital universitário do HU da UERJ onde estão os doentes mais necessitados talvez de proteção talvez se eu não tenho mais treinamento adequado nesses lugares e não valorizo o sonho de um estudante de medicina hoje no Rio de Janeiro é ser médico dos hospitais privados é fazer estágio nesses hospitais eles não querem mais saber do Chagão do Souza Guiar até vão mas não são seus sonhos nós temos que despertar novos sonhos novos sonhos nos acadêmicos meu amigo Ricardo Cruz é um batalhador eterno por isso eu conhecia bem verdade ainda jovem muito jovem quando trabalhava com um dos mestres mais queridos da minha vida e toda vez que falo dele me emociono e gosto de me emocionar como diz muito bem o meu querido Daniel Tabac meus olhos ficam mareados quando eu vejo o sofrimento no doente e eu exponho isso naturalmente porque eu estou sofrendo eu estou sofrendo por alguém que quer viver por alguém que está com uma dificuldade muito grande essas dificuldades são imensuráveis hoje na classe médica um doente que entra é um doente que tem que ser recebido afetivamente é ele que vai contar a história e essa história é fundamental para a prática do meu atendimento é a história dele não é a minha a minha está comigo com os meus familiares com meus amigos talvez fique com ele um pouco também mas é a história dele eu tenho que aprender a ouvir a ouvir esse é um dos conflitos do dia de hoje hoje graças a Deus aqui poucos estavam acessando eu estava vendo aqui o celular o tempo todo mas é muito comum que numa aula mesmo o acesso ao celular seja maior do que o ouvido daquilo que está sendo comentado e apresentado então são conflitos difíceis com quem que eu vou aprender medicina quem vai me ensinar medicina aonde eu vou aprender medicina quais são meus sonhos em relação a medicina isso não pode ser feito depois isso tem que ser feito antes é que nem criança criança é o pai do adulto se nós não criarmos uma criança boa é difícil ter um homem feliz se nós não criarmos estudantes felizes com ambição no tratar bem no acolher bem no passar o seu sentimento para o paciente é difícil que nós possamos colher isso depois é muito difícil se o sonho for sucesso dinheiro o melhor carro a melhor casa talvez seja difícil entender que outras pessoas diferentes disso mereçam compaixão solidariedade e receptividade eu fiquei muito impressionado com todas as apresentações porque vejo que Ricardo sobre colher um fruto fundamental na sua essência que é humanística entender aqueles que vivem e que ele conhece a medicina de uma maneira humanística mas vou salientar pequenas coisinhas em cinco minutos primeiro na primeira apresentação do Ricardo Caminha que eu conheço há muitos anos desde a nossa Santa Casa aprendi muito com seu pai você fez uma homenagem belíssima a ele e você é uma pessoa assim a relação é única a relação é única essa é a coisa mais importante talvez do dito aqui a relação é única você é aquele paciente nenhuma relação humana é copiável ela é única e você salientou isso com muito com muita propriedade a relação de estudante de medicina com o paciente com o professor Rodolfo Rocco na tese dele para concurso da UERJ em que ele não teve a sorte de obter o primeiro lugar mas ele escolheu um tema para um concurso de clínica médica fantástico e eu colhi o material na Santa Casa com todos os pacientes ali internados a relação do estudante de medicina com o paciente talvez seja o único livro que eu tenho conhecimento no Brasil voltado para isso para a relação do estudante de medicina com o paciente e uma das coisas foi aqui apresentada eu acho que com o Ricardo caminha mesmo em que quando nós perguntávamos ao paciente qual a pessoa que você identifica como seu médico porque muito eles não identificavam era o terceironista era o terceironista era aquele que o ouvia que vivia e sofria os seus sofrimentos com relação a oncologia tem coisas fantásticas uma vez se conheceu muito Mário Monjardim Castelo Branco Mário Monjardim gostava muito da parte da oncologia era um clínico eu trabalhei com ele na Santa Casa e nós tínhamos ambulatórios só de oncogastroenterologia e na época o 5-fluoracil era quase a única droga e tal e eu estava com o Ricardo um médico residente excepcional como ser humano e fazendo quimioterapia num doente já com doença avançada e sem resposta nenhuma doente que estava com quitério com acite não tinha mais indicação nenhuma de nada senão de conforto e quando ele vinha passando com a sua mulher no corredor o Ricardo vinha vindo e encontrou com ele ele falou o senhor está melhorando muito e eu vinha logo atrás e daí ele falou o seguinte esse médico é muito bonzinho pena que ele não sabe o que eu tenho então o doente muitas vezes na maioria das vezes sabe o que ele tem nós é que temos medo de conversar com ele o medo é mais do médico que do paciente algumas vezes ou na maioria das vezes e nós temos pelo menos nos colocar à disposição de talvez devolvendo a pergunta o que o senhor acha e daí surgindo o assunto eu não posso me alongar mais até porque ao me alongar aqui eu teria certamente tirando tiraria o tempo de alguns comentários que ainda restariam de grandes colegas mas a medicina é indubitavelmente indubitavelmente a maior e a melhor das profissões a alegria de atender alguém bem com carinho ao tema de uma consulta ou de um doente hospitalizado tem grandes médicos aqui de alguns eu sou até cliente porque eu sou Celso Portela por exemplo e não tem nada melhor do que um médico nada melhor do que um médico mas não tem nada melhor do que um bom médico e um bom médico só pode ser um homem afetivo um homem que entenda o sofrimento do outro e que divida não só o sofrimento mas as alegrias do encontro que é fundamental muito obrigado eu vou passar a palavra de volta ao meu amigo Ricardo Cruz professor Novellino passaremos agora a coordenar os debates dou a palavra a bancada acadêmica se quiserem fazer alguma consideração acadêmico Omar da Rosa Santos e posteriormente José Carlos do Vale por enquanto acadêmico Sérgio Novis senhor presidente senhores convidados senhores acadêmicos eu estava olhando o programa do simpósio e não me dei por satisfeito estou dizendo isso para estimular os presentes é claro que eu tive a honra de rever meu antigo companheiro Ricardo Caminha filósofo que é o Londres pensamento fluido e borbulhante Daniel Tabac e o doutor Galvão tirou daqui o que eu ia dizer bem eu pertenci a uma geração na escola de medicina e cirurgia Sérgio Novis estudou lá nós não tínhamos hospital quando nos formamos quando conseguimos o hospital universitário Gafreguendi chegou lá um um anjo enlouquecido chamado Jacques Zully que fez uma verdadeira revolução na escola e o chefe de clínica está aqui sentado Mário Correia Lima e nós passávamos a botar os estudantes desde o terceiro ano tomando conta do doente todos os dias de manhã de tarde de noite sábado domingos e feriados eu posso garantir aos senhores que em dois anos até o final do quarto ano o número significativo dos estudantes que fizerem isso já são médicos na prova estava dizendo para o Celso aqui na prova eu depois quando cheguei a professor titular vejam bem saber quais são os grandes sinais os pequenos sinais da febre reumática isso é ler no livro saber qual é o quadro clínico da glomerulonefrite eu sinto muito mas isso sabe ser ler no livro a qualquer hora mas passar a visita todos os dias ver o peso ver a cor ver o cheiro da urina do sangue etc isso só se aprende fazendo fazendo todos os dias durante anos então nós víamos o seguinte prova prática eu ia para a enfermaria perguntava para o doente do leito 4 como é o nome do seu médico se ele me dissesse é doutor fulano de tal que é o estudante do terceiro ano esse menino já está aprovado o resto vem por acréscimo então o que eu disse que está faltando aqui é uma coisa que está sucedendo na medicina atual e que está destruindo a formação e a relação médico-paciente porque esses que estão sentados aqui eu sinto muito mas não tem mais jeito ou tem boa relação médico-paciente ou não tem não vão aprender agora o que nós temos que atuar é na rapaziada que está no segundo no terceiro ano esse é que tem que ser visto então vejam os senhores de uns 10, 15 anos para cá estabeleceram uma anormalidade médica chamada médico-curso que faz com que os estudantes saiam no terceiro quarto ano em vez de ir para a enfermaria vão assistir aula vão ler diapositivos o diapositivo não serve mais para ilustrar o pensamento do expositor o diapositivo é aquilo que lêem uma vez eu fui atendendo o chamado professor novelino fui ministrar um curso numa universidade particular e queriam que eu fizesse sabe o que que disponibilizasse os slides para os estudantes estudar pelo slide vocês vejam a monstruosidade que está estabelecida bem então este é uma coisa que o médico-curso agora começa no quarto ano a gente parece passa três anos assistindo aula como se fosse retardado mental vou ser honesto bom e o segundo é esta coisa chamada empresa EBSER o professor adjunto que está em top de carreira com 40 horas ganha 4 mil reais um médico com 40 horas ganha perto de 20 mil reais nos hospitais universitários não tem vaga para fazer concurso para professor estão rariando não só as vagas como os candidatos agora eu soube que no nosso hospital Gafreguinho virá um monte de médicos aprovados num concurso e outro pela EBSER são indivíduos que não tem nenhuma relação histórica afetiva com a instituição esses é que vão ser os médicos que vão tomar conta dos doentes então aquilo que o Mário Correia Lima como chefe de clínica que o Jacques Zully e nós um pouco mais modernos fizemos um esforço sobre-humano vai se perder sinto muito mas a formação dos médicos isso é que está faltando isso que eu digo está faltando nós temos que ver o que vai acontecer no futuro o que já aconteceu no passado aquilo que nós já estamos convencidos já passou o o tabaque mostrou alguma coisa sobre esperança esperança é otimismo o outro filme falou de um médico negativista de um otorrinolaringologista que é pessimismo olha tanto o otimismo quanto o pessimismo são duas formas de fatalismo nem uma coisa nem outra o que nós temos que ter são os dois ensinamentos do oráculo de Delfos conhecer-se a si próprio e não se exceder muito obrigado muito muito obrigado muito obrigado professor Omar nós temos apenas 13 minutos de maneira que eu solicito que os próximos acadêmicos que serão nomeados pelo presidente Pietro Novellino façam as suas considerações num espaço de tempo curto de dois minutos tenho prazer da palavra ao acadêmico Zé Carlos do Vale e posteriormente ao acadêmico Sérgio Norice senhor presidente ilustres membros da mesa convidados meus confrados em primeiro lugar eu gostaria de fazer um comentário do doutor Ricardo Caminha eu tive o privilégio a sorte de quando interno residente do hospital Silvestre na época então se considerava o melhor hospital do Rio de Janeiro em 1964 ser um acompanhante odierno das visitas dos doentes de clínica médica feitas pelo teu pai amado Caminha este homem foi emblemático na minha formação e no meu estímulo profissional vou contar uma piadinha do pai do doutor Ricardo Caminha o Caminha não usava gravata não sei se você sabia que teu pai tinha esta característica e ele inclusive uma vez quando da visita da rainha da Inglaterra a rainha Elizabeth aqui no Rio de Janeiro foi convidado pelo consulado para servir como médico para acompanhar o secto da rainha e quem o convidou disse assim mas o Caminha você tem que usar gravata ele falou nem para a rainha da Inglaterra eu uso gravata ele falou contou essa história para mim mas depois de tanto insistir acabaram convencendo o teu pai a usar gravata e acompanhar a rainha da Elizabeth na passagem dela pelo Rio e ele então me completou com a seguinte sentença José Carlos eu só uso gravata de uma única circunstância para ver um doente com febre de etiologia obscura você vê que sujeito fantástico era o seu pai mas então esse primeiro comentário o segundo com relação ao doutor Luiz Londres que eu sou fã e admirador de longa data o senhor me encaminhou o seu livro Iátrica a arte da clínica que foi a sua tese de doutorado eu recomendo a todos os senhores quem não tem leia o que é uma beleza de exercício clínico de humanidade filosofia e de cultura em todos os aspectos é um dos livros que eu considero de cabeceira vez por outra eu releio páginas do seu livro doutor Daniel Tabaca nós somos colegas de especialidade e tem algumas coisas que eu já com meus 53 anos de formado aprendi no Instituto Nacional do Câncer ao longo desses cursos internacionais por aí afora essa difícil arte de lidar com doentes graves como os nossos doentes de câncer e sobretudo os doentes terminais eu lembro aqui algumas coisas que pontuais em uma vez fazendo um curso do Amy Anderson eu comprei um livro de uma livraria que eu tenho lá como uma grande referência era uma tese de doutorado de uma universidade holandesa que só o título já diz tudo contratos de amizade com pacientes que vão morrer de câncer o título diz tudo essa nossa convivência com os doentes que estão morrendo eu acredito que ao longo do tempo eu aprendi uma certa estratégia de lidar com isso por exemplo uma coisa que não foi tocada aqui e que é fundamental é chamada conspiração do silêncio é aquela família que chega ao consultório o filho geralmente que pede para falar com o médico primeiro e sussurra não fale com meu pai que ele tem câncer então é aquela história o médico sabe o doente sabe a família sabe que tem câncer mas não se conversa a respeito eu aprendi que sempre temos que desmantelar a conspiração do silêncio outra coisa fundamental que aqui foi tocada é o respeito humanístico e religioso a despeito das minhas crenças pessoais se eu sou agnóstico ou não sou agnóstico isso não tem a menor relevância para o nosso relacionamento médico-paciente qualquer doente chegar para mim e dizer doutor o senhor acredita em Deus claro que eu acredito doutor eu posso rezar antes do senhor aplicar quimioterapia em mim por favor já tive clientes que se ajoelharam na minha sala de quimioterapia e eu rezei com eles e rezo porque eu aprendi com meu treinamento cristão a rezar certa feita uma doente de câncer de ovário lá em Nova Iguaçu já tem tempo essa história morrendo de câncer de ovário não tinha mais nada para fazer com ela ela disse doutor Zé Carlos eu vou rezar o terço eu falei vou rezar com a senhora e eu já não era mais um católico praticante eu acredito que esses pequenos detalhes que são fundamentais de respeito humanístico sobretudo em religião não se discute isso com o doente mas é aquilo que é fundamental na história os contratos de amizade com os nossos pacientes que vão morrer de câncer obrigado muito obrigado acadêmico Zé Carlos do Vale passa a palavra ao acadêmico Sérgio Noviça o primeiro bloco termina pontualmente às 17 horas e depois tem o chá acadêmico e todas as senhoras e senhores estão convidados acho que tem que ser encerrado nesse tempo devido a programação da segunda parte da academia senhor presidente eu não quero assustar o acadêmico Ricardo Cruz mas eu tenho somente um comentário ligeiro de uma hora e meia mas que dará tempo até a hora do lanche o grande problema que eu vejo não é o que foi mostrado aqui no fundo o que foi mostrado aqui nós sabemos porque tivemos o privilégio de estudar medicina numa época em que se podia ensinar isso ensinava-se isso na Santa Casa ensinava-se isso no Gafregueni no Instituto de Neurologia em todo canto onde a gente ia me recordo da figura excepcional de Danilo Pelestrelo Luiz Roberto eu Ricardo Cruz discípulos dele em que estávamos no corredor da Santa Casa e veio um jovem e disse pessoal vamos lá na Quarta Enfermaria que tem um fígado enorme no leito 14 o Danilo Pelestrelo ouviu aquilo disse precisamos chamar então a imprensa imediatamente disse por quê porque é a primeira vez que um leito tem um fígado porque normalmente o leito tem colchão mola manivela nunca soube que o leito tivesse um fígado e aí deu uma lição ao sujeito sobre a medicina da pessoa de que aquele fígado grande só tinha importância porque estava numa pessoa se ele estivesse sobre o leito não tinha importância nenhuma era encaminhado ao laboratório de anatomia patológica para ficar no formol então na verdade os jovens de hoje não tem essa possibilidade porque nós lecionamos em hospitais completamente dilapidados então eu na minha angústia para poder dormir eu criei uma frase que os meus colaboradores na Santa Casa resolveram botar no bronze saber o certo e fazer o possível então eu mostro a eles o seguinte vocês tem que saber o que é certo agora não dá para fazer o certo porque não tem não tem a ressonância não tem o não sei o que não tem o reativo disso então você faz o que é possível e às vezes o possível pode ser simplesmente segurar a mão do doente que está num momento de angústia que talvez até faça mais bem do que a ressonância mas a grande verdade do momento é que os jovens de hoje diante desta falência dos hospitais onde se ensina a medicina e a ausência destes serviços dos grandes professores porque usando o argumento de que o serviço está dilapidado inúmeros chefes de serviço lá não aparecem e os alunos ficam entregues a jovens médicos recém formados sem a experiência dos médicos de maior tarimba eles ficaram sem modelos então a grande verdade hoje é que o jovem estudante de medicina no Brasil está desprovido de modelos e esse é um perigo para o futuro extraordinário que não nos atingirá que nós certamente apesar de toda a esperança do professor Tabac de todas as orações do professor Zé Carlos nós certamente não estaremos aqui quando esses forem médicos atuantes então não correremos esse risco mas nossos descendentes nossos filhos nossos netos nossos bisnetos terão que ser tratados por esses jovens médicos que estão tendo uma formação falha por isso não só porque não tem o aparelho não só porque não tem isso e é curioso eu fico perplexo de ver o absurdo das prioridades esta semana eu fiquei sabendo que o Instituto do Cérebro suspendeu as cirurgias não operou esta semana por dificuldade de material mas exatamente há uma semana o presidente da república foi lá para inaugurar um aparelho que custou milhões de dólares uma gama knife que serve para raros tumores e que serve para algumas malformações arteriovenosas tanto que é o primeiro da América Latina porque será que é o primeiro da América Latina e eu vi esse aparelho funcionando em Miami quando fui lá como professor visitante há 15 anos atrás então por que será que não tem na América Latina porque ele não é um aparelho fundamental agora será que é essa a prioridade será que se esse dinheiro que foi gasto nesse aparelho fosse aplicado não estariam operando todos os doentes que precisam então esse é que é o grande problema do momento mas claro o secretário de saúde não estaria preso se estivesse operando os doentes porque operar o doente não dá propina agora comprar o aparelho grande isso dá uma propina danada então como nós tivemos aqui recentemente um advogado falando sobre violência em que eu tive oportunidade de rebatê-lo e dizer que a violência não é prender o ladrão a violência é o ladrão roubar o cofre público e com isso o pobre não ter assistência médica adequada eu acho que a grande preocupação que nós vivemos é uma cidade como o Rio de Janeiro assistir um patrimônio nacional como é a Santa Casa da Misericórdia dependendo de auxílio do governo e ao contrário disso o governo cancelar o SUS para tentar ver se por outras formas consegue entrar lá e passa a dominar por meio de uma organização social então com toda sinceridade o futuro é que é preocupante é um belo simpósio que nós estamos assistindo mas que pena que não está sendo dada no primeiro e no segundo ano das faculdades de medicina aqui é um pouco ensinar padre nosso a vigária mas temos que falar usemos esse simpósio como um treinamento mas vamos tomar o compromisso cada um de nós de sair daqui e praticarmos isso nas enfermarias nos hospitais dilapidados do estado para que esses jovens tenham pelo menos a chance de conviver com modelos esse é o meu apelo muito muito obrigado muito obrigado professor noviz e eu queria aproveitar então antes de passar a palavra para o presidente Pietro Novellino que ainda dará a palavra ao último comentador em cima daquilo que o professor noviz acabou de lhes dizer e o acadêmico Omar da Rosa Santos também queria convidar a todos vocês para neste sábado depois de amanhã dia 21 de outubro na Casa da Medicina da PUC Rio de Janeiro de 9 da manhã a meio dia e 20 todos vocês estão convidados para um simpósio que vai acontecer sobre o ensino da humanização nos cursos de graduação e Alexandre Pinto Cardoso Sérgio Zaydaft Lilian Sheikman nós teremos vários convidados para discutir esse assunto tão importante presidente Novellino tenho o prazer de dar a palavra ao nosso primeiro vice-presidente acadêmico Antônio Egidio Nasdaft senhor presidente senhores acadêmicos senhoras e senhores convidados eu também quero parabenizar os acadêmicos Pietro Novellino e Ricardo Cruz por terem organizado um simpósio tão interessante quero parabenizar todos os apresentadores pelas excelentes palestras me fez pensar muito em relação a essa situação da relação médico-paciente e tentando ser breve eu penso que a UFRJ na última mudança curricular já favoreceu muito o estudo de psicologia médica hoje a psicologia médica começa no terceiro período e vai até o final do curso sempre como uma disciplina presente mas enfocando a apresentação do acadêmico Mário Barreto Correia Lima eu penso que seria interessante os cursos médicos terem uma disciplina de literatura porque é claro que o aluno de medicina mesmo interessado em leitura ele acaba se perdendo em tantos livros técnicos provas e plantões que a literatura fica quando ele já está mais velho e o efeito é bem menor se nós tivéssemos no curso médico uma disciplina de literatura onde isso pudesse ser enfocado eu penso que valorizaria muito a humanidade no curso médico eu tento nas aulas de psiquiatria sempre quando falo de uma determinada doença apresentar livros e filmes que possam também estimular o aluno a leitura ou a reflexão a respeito daquela doença e isso na psiquiatria é muito interessante porque existem vários livros e filmes a respeito de doenças mentais o próprio acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima citou aqui o doente imaginário do mulher um paciente hipocondríaco e isso como a vida imita a arte me fez lembrar de uma paciente hipocondríaca grave que frequentemente ia emergência médica aqui no Rio de Janeiro e de tanto ia emergências médicas ela já era conhecida pelos médicos com o tempo acabou namorando o médico e isso ela descobriu que era a melhor coisa para a hipocondria dela ter um médico como namorado porque não só não precisava pagar o médico como tinha um médico do lado dela 24 horas por dia o namoro terminou ela logo arranjou outro médico para namorar e acabou casando com o médico um terceiro ou quarto namorado médico ela casou e ficou muitos anos casada com esse médico e aí ela se tratou da hipocondria melhorou bastante e um determinado dia muitos anos depois de casada o marido a deixou o marido separou dela e a vida dela melhorou muito porque claro era um casamento que tinham vários problemas e a vida separada foi muito melhor para ela mas depois de um tempo o marido resolveu voltar e ela aceitou o marido de volta e eu perguntei a ela mas a sua vida está tão boa está tão melhor porque aceitá-lo de volta não ele é médico eu vou voltar a ter um médico em casa 24 horas por dia então a literatura nos ensina muito muito obrigado agradecendo agradecendo a honrosa presença de todos convido para o chá acadêmico e aí o chá é o chá o chá o chá o chá